A gente vai em conta nos corredores, ouve as opiniões, né? E, no fundo, tem uma coisa que eu acho sempre interessante. Toda vez que você... Brincaram comigo, você corre um risco, né? Quando você faz um evento desse, você chama a gente de todos os lugares que se expõem de uma maneira, se expõem, a vida é vitrine, né? Por quê? Porque as expectativas sempre são umas. O evento responde ou não responde às expectativas, né? Talvez entusiasmado por aquela pesquisa do primeiro evento, que a gente obteve, como eu demonstrei através daquelas respostas, um resultado extremamente positivo. Muitas vezes a gente fica, indiscutivelmente, não deixa de ter uma ansiedade por aquele objetivo de querer atender sempre o melhor que pode. Eu acho que o objetivo nosso aqui é... Eu não tenho dúvida, pelo menos da minha parte, eu sei que de vocês todos, é atender o melhor possível. Nós estamos num processo de construção, né? De construção do caldo. E processo de construção de qualquer coisa, desde uma educação de criança, não é fácil. Não é fácil, a gente sabe das dificuldades, mas o que me deixou muito satisfeito ontem foi, não só da maneira como a gente colocou, mas principalmente quando a gente, ao ouvir as opiniões, deu para perceber, contribuições realmente são valiosas, né? As contribuições estão sempre... E parece que elas não acabam nunca. E aí eu estava pensando isso quando eu saí daqui, estou querendo dizer isso para vocês, que eu falo, onde todo mundo está lá, vamos para a festa, vamos para o evento. Eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o hotel, tomar um uísque, dar uma relaxada. E se eu ficar de manhã, coordenando uma mesa, até de tarde, chega, não parece, mas a cabeça da gente fica exaustra. Eu falei, eu quero é ver o futebol, só que não teve futebol, né? E acabei tendo dormindo mais cedo. Mas o que eu acho que é importante é o somatório dessas coisas. O que eu percebi é que algumas contribuições, que eu espero que agora vocês remetam elas para aquele meio que a gente falou ontem, sejam encaminhadas, por favor, o mais rápido possível, para que a gente possa... Pior que vem Natal, Ano Novo, é um período meio ingrato, mas a gente possa ouvir, já começar a analisar isso com cuidado. Agora eu recomendo também, de novo, hein? Deu para perceber um pouco, de alguns colegas que se colocaram, releiam aqueles documentos, aquelas respostas, aquilo que a gente mandou. Até mesmo para que vocês trouxerem uma contribuição, trazer uma contra-resposta a determinadas coisas que não foram contempladas. Porque o processo é esse, eu acho que é um processo contínuo. Lembra-se quando a primeira coisa que eu falei, que era a questão dos objetivos desses encontros, tanto que a palavra, a palavra eu acho muito mais bonita do que falar em seminário e falar outra coisa, é falar em encontro. E eu acho que essa realmente é a grande finalidade, é fazer um encontro. O encontro, para mim, é uma aproximação. Pode ser um encontro bélico também, mas é uma aproximação, é um encontro para aproximação entre o CAU-BR e os CAU-UF. Isso, a meu ver, é talvez a coisa que nós consideramos como relevante nessa experiência desse seminário. E, mais uma vez, eu quero dizer que eu agradecei, dizer que eu fiquei muito satisfeito, eu acho que a coisa está caminhando como a gente queria. Hoje nós vamos ter um programa de alguma maneira diferente, mas que vão ter contribuições também superimportantes de vocês. Talvez, em alguns casos, que seria na parte da tarde, vocês talvez possam, nas perguntas, a gente vai ter que disciplinar sempre a pergunta, porque o tempo nunca é suficiente. Mas vocês vão ter a possibilidade de ouvir esses três convidados que vão trabalhar na parte da tarde, que é a Francilene, que está respondendo sobre o CICAL, o Júlio Barreto, que vai falar das campanhas publicitárias, e, por último, o doutor Medeiros, que vai vir e dar uma visão jurídica àquela visão, que, por uma coincidência extraordinária, parece jogo combinado, que o Haroldo veio aqui naquela hora, exatamente quando estava tratando-se do assunto que não existiria ninguém melhor para poder dar a informação que ele deu. O próprio presidente que está negociando isso, eu acho que foi ótimo ter acontecido essa questão. Nessa parte da manhã, eu vou falar muito sumariamente sobre algumas propostas que nós estamos pensando, estamos estudando o que entrou no nosso plano para 2016 da CEP-CAL-BR, mas vou abordar isso só para dar uma satisfação para vocês a respeito do que a gente está pensando fazer para poder entrar logo em seguida em um trabalho que nós estamos esperando, nós protelamos até, por algum tempo, que é uma apresentação de um fluxograma e de um checklist a respeito do processo de fiscalização. Um trabalho que foi muito mexido pela gente, minuciosamente feito e trabalhado pela nossa assessora, professora, técnica Cláudia Quaresma, a quem eu vou pedir para que ela, que, vamos dizer assim, é a mãe da criança, ela trouxe isso, nós discutimos, ajustamos dentro da comissão, mas esse esboço que foi sendo aprimorado, nós não demos nenhum encaminhamento exatamente por saber que nós iríamos ter essa reunião aqui. e a nossa intenção era trazer esse, fazer uma exposição desse fluxograma aqui com vocês, para que, da mesma maneira, vocês possam trazer alguma contribuição, seja ela aqui no espaço que lhe for devido, mas também mandar essa contribuição da mesma maneira como eu recomendei ontem, através do tal e-mail, enfim, para a gente aprimorar. Esse fluxograma, ele, na verdade, ele tem o objetivo de a gente tentar dar uma linha, de certa forma, paritária, semelhante, para a condução dos processamentos que acontecem, que chegam, principalmente, acabam terminando, em última instância, no CalBR. e que a gente nota que, muitas vezes, como eu comentei ontem, a Ampassan, você nota erros de procedimento. E esses erros de procedimento, muitas vezes, comprometem, sensivelmente, o processo e a gente, às vezes, tem que mandar arquivar por erro, por falta de fundamentação no processo. Então, a Cláudia também vai apresentar isso, nós vamos fazer esses comentários, enfim. Então, vamos começar. Só para, uma coisa importante, nós estamos prevendo, todos, vocês devem estar sabendo, todos os caos, todos, todos, sem exceção, todos os caos, como o Brasil, o caos não é uma coisa deslocada no Brasil, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento econômico difícil, para todo lugar. e algumas pesquisas que já foram mostradas, para quem teve possibilidade de assistir ao vivo, porque é transmitido sessões plenárias e tal, nós percebemos que há que se tomar, há que se tomar cuidado com relação às despesas. Essa realmente é uma realidade. Não dá para a gente achar que nós vamos estar numa prosperidade, os projetos e obras caindo do céu e a arrecadação aumentando numa curva ascendente extraordinária, quando essa não é a realidade brasileira, pelo menos nesse momento. Então, tudo isso levou-se a que se tivesse e se recomendasse uma cautela na hora de programar os eventos que nós estaríamos fazendo para o 2016. O que que eu quero dizer com isso? é uma programação de eventos que pudesse estar dentro das possibilidades orçamentárias, de forma tal que a gente não fosse pego de surpresa e que entrasse em algum processo de endividamento. Essa recomendação é uma recomendação feita, não é por mim, mas feita a todos no Conselho de Presidentes, no Colégio de Presidentes, dos caos ou éticos, isso já foi colocado, que também seja analisado e visto em todos os níveis dos caos, porque é uma situação delicada. Obviamente, se você não tem essa fartura, talvez, a gente tem que ter um determinado cuidado em promover, em realizar que eventos nós vamos realizar, quais são as prioridades desse evento. Isso eu não tenho dúvida que alterou de uma certa forma algo que a gente já vinha, às vezes, idealizando, talvez com um sonho um pouco maior, imaginando algo assim, que antes poder fazer isso, poder fazer aquilo, mas nós estamos vendo que há necessidade de uma série de coisas que estão programadas, independente das funções internas, algo que a gente tem que levar à contratação de assessorias técnicas externas, isso custa grana, a gente, na hora de promover eventos, a gente também dimensionar como promover esse evento, será a dimensão, por exemplo, não ter tanta fartura, como esse já está no programado, que a gente faz, está num centro de convenções super legal, tem um coffee break super bacana, é bacana pra caramba você ficar ali naquele terraço, não sei, talvez essas coisas a gente tenha que também dar uma repensada, acho que paralelamente a isso, o número de eventos, o tamanho dos eventos, a dimensão e a objetividade talvez desse evento, isso são coisas que nós vamos aprofundar mais, a nossa comissão, que na verdade em janeiro tem uma nova eleição, pode ser que não sejamos nós que estaremos à frente dessa comissão, porque isso é uma eleição, enfim, espero que a gente dê continuidade a esse trabalho, mas uma coisa que nós estamos, já deixamos programado, que a gente não abre mão, não abre mão, bom dia, é o que a gente chamou de encontros com os caos uébicos, isso, eu sinceramente, só não abro mão, independente do que a gente possa falar ou não, para mim, o mote principal é o encontro, sem comunicação direta, sem essa aproximação direta, a gente dificilmente vai conseguir trabalhar juntos, a gente dificilmente nós vamos deixar de aparar arestas, que sempre acontece, imagina num fórum desse tamanho, você não ter divergência, não ter aresta, mas eu acho que é para isso, por isso, essa palavra encontro, ele é fundamental, e o que a gente está pensando, também dá como foco para os próximos encontros, esses foram uns encontros de reconhecimento, mas eu acho que a gente está pretendendo nesses encontros buscar disseminar conhecimentos, a gente fazer encontros que a gente possa também disseminar capacitações, e principalmente desenvolver agentes multiplicadores, isto é, o que nós estamos produzindo aqui, podermos rebater, para que os próprios caos, o F, possam também, com efeito multiplicador, está produzindo também, esses eventos de aprimoramento e aplicação dos informativos, dos normativos, que são aqui estabelecidos, e principalmente, a gente tentar, para facilitar, eu fiz todo um discurso contra aquela burocracia ortodoxa, a gente procurar uniformizar procedimentos, quando você uniformiza procedimentos, pode parecer contraditório, mas a gente está buscando, através desse instrumento, tentar simplificar a tramitação, do que poderia ser uma tramitação burocrática mais complicada. Então, nesse caminho, a gente, nós, o projeto, ainda deste ano, que nós vamos expor hoje, que é uma das primeiras proposições, estou dizendo que ela é 2016, mas ela está sendo apresentada esse ano, que é o fluxograma e o checklist dos ritos de fiscalização, com base na Resolução 22, e que, por que isso? Porque a gente achou melhor trocar, discutir e ouvir, realmente, as opiniões que vocês vão dar sobre isso. Outra coisa importante, que são coisas simples, que você tinha, às vezes, como criar uma regulamentação por emissão de carteiras definitivas e provisórias. A gente já fez uma proposta, um ato normativo, já está encaminhado, está sendo analisado, já está em procedimento. Ainda não tivemos um retorno, mas também estamos tentando encontrar uma solução que possa simplificar a coisa ao invés de complicar. Uma outra questão questão é a gente criar uma portaria normativa, como a gente estava falando ontem, para esclarecer a resolução 91, exatamente quanto aos prazos obrigatórios do RRT. Não parece, quando a gente usou essa palavra, que a gente está marcando, especificar o termo durante, é impressionante. É só você levantar o termo e começar a especular, fazer o papel do advogado, do diabo, e isto, é antes ou é durante. Só nisso a gente já faz um tumulto, porque diz assim, meu Deus do céu, eu não tinha nunca imaginado este caso. Então, nós também estamos querendo aprofundar isso, mas também trazer isso com clareza, quando a gente trouxer tudo isso que a gente puder ter, algum instrumento, seja, que não seja oneroso, você pode ter instrumentos via internet hoje, que é muito mais barato, mas que seja um instrumento que facilite uma aplicação conjunta dessas portarias, dessas normativas. Outra coisa, esse guia das atividades técnicas, que a gente se referiu ontem, das 51 e da 21, é algo que não adianta, não adianta a gente querer dizer que nem aquela história do arquiteto acha que pode saber um pouquinho de tudo. Não, tem que ter gente que sabe como fazer isso em termos de comunicação, como fazer algo que tem um entendimento fácil, que não é um entendimento único, exclusivo do arquiteto, mas tem outras pessoas que têm que entender isso, até mesmo desdobramentos futuros que possam ter, num caso de jurídicos e outras coisas, assim, ele tem uma clareza objetiva sobre isso. Obviamente que a resolução 22, que trata de fiscalização, que tem uma série de coisas, nosso conselheiro Hugo tem participado de uma série de eventos nesse sentido e está trazendo contribuições para a comissão, nós também estamos dedicando a estudar isso, nós vamos buscar também aprimorar, porque esse é um papel fundamental, fiscalização é algo fundamental, como a gente pode fazer isso da melhor maneira possível, só aos poucos, não adianta baixar de cima para baixo, é assim, porque de repente então dá esse caso, nós vamos também estar analisando. Outra coisa é essa questão, nós estamos num mundo midiático, é uma coisa curiosa, aqui da mesa é engraçada, a gente parece fiscal, eu estou olhando, a gente olha, tem um monte de gente que não consegue ficar cinco minutos sem estar mexendo no celular, e aí você, pá, está lá mexendo, ele está silencioso, não está incomodando ninguém, é uma coisa individual do cara, mas ele está lá, ou seja, o que ele está fazendo não interessa no celular, mas isso é para mostrar que ele está tão arraigado a gente, os sistemas miliais são tão arraigados a gente, que a gente também tem que entender como é que esse processo vai acompanhar com o processo tradicional, convencional, principalmente nos serviços, a resolução específica para regulamentar a fiscalização dos serviços oferecidos via internet, está cheio de coisa, cheio de coisa, muito mais do que a gente imagina, quando você menos espera, aparece uma denúncia, quando você menos espera, aparece um anúncio que você jamais imaginava que prestariam aquele serviço, a internet passou a ter uma força danada de criar cultura, ela cria uma cultura, se você é favorável ou não, não interessa, o que interessa é que ela está criando uma determinada cultura. Uma outra questão que a gente apontou aqui, eu fiz essa lista mais ou menos para colocar um princípio como a gente está conduzindo a comissão, que é uma resolução para revisar mesmo, de fato, a 28 e a 49, que tratam de registro da pessoa jurídica no CAL, que embarca com a questão da sessão técnica, do RT, de carga e função, e uma série de outros pormenores que a gente já viu que merecem determinados ajustes, contribuições, muito do que eu estou falando aqui, são respostas positivas às contribuições que nós recebemos de vocês durante o primeiro encontro. Quando vocês forem reler aquele documento, vocês vão ver que em inúmeros itens, a gente diz assim, agradecemos, quase com padrão, agradecemos a colaboração, estaremos providenciando em breve. Demos uma enroladinha, porque estava meio difícil às vezes também para você dar uma condução, mas o objetivo é esse. e esse último ponto que a gente colocou, que é regulamentar os registros dos cursos de especialização no CAL, a gente colocou, e eu fiz questão de frisar, que em conjunto com a Comissão de Ensino e Formação, é que nos chamou bastante atenção, porque diz assim, isso é exercício ou é formação? A gente vê que as duas coisas, essa relação dialética entre os dois está presente, e o que a gente nota, e isso eu digo mesmo, é uma coisa que eu acho que todos nós, coordenadores, daqui, fora daqui, temos que pensar nessa aproximação maior entre as diversas comissões, porque você de repente, você tem uma comissão, por hipótese, de Ensino e Formação, está estudando o troço, está avançado naquilo, você às vezes não está sabendo direito que ele está fazendo aquilo, você vai estar estudando a mesma coisa que ele está fazendo, deixando de estudar outro. Aí vai a comissão de ética que está aplicando algo em cima de uma interpretação de algo relacionado ao tema de origem dele, obviamente, mas que diga assim, não, mas isso tem a ver com exercício profissional, aí como é que você se posiciona? Então, isso é uma coisa que eu acho que, pelo menos, sinceramente, eu acho que ano que vem, é uma coisa que eu pretendo, não só na comissão, mas ampliar no nosso conselho diretor aqui, tentar ver que meios a gente pode ter uma maior aproximação, uma maior integração entre o que está acontecendo. Nós não somos ilhas separadas, por mais que tenhamos, seja os conselhos diretores, as plenárias, enfim, muitas vezes a gente se perde nos desvios dos caminhos e não atua nisso. Em tese, gente, é isso que a gente está pensando, mas que eu acho que, finalizando, o que importa de passar para vocês é um conceito. Eu diria isso sinceramente, com muita humildade, mas com sentido de colaboração. Eu acho que todos nós temos nossas tarefas cotidianas, sim, temos que fazê-las com seriedade, com responsabilidade, senão não tem sentido a gente ter assumido esse cargo. Então é melhor sair fora, vai fazer outra coisa, passa por suplente. Aqui ninguém está para embromar, nós estamos fazendo isso, ninguém está cobrando, é uma responsabilidade de cada um. eu acho que essas são as tarefas, mas eu acho que tem uma tarefa muito mais importante que para mim é a nossa meta 2016, e eu falei ontem, para terminar, eu diria, é repensar o CAL no sentido da estrutura que nós temos hoje para o desenvolvimento dele, para o aprimoramento dele. e eu acho que isso pode partir do fragmento, não precisa ser uma coisa totalizante, isto é, cada comissão está refletindo sobre o seu papel, sobre como ela pode se aproximar das outras comissões. se todos nós começamos a pensar isso, eu acredito que o que eu chamei de encontro para nomear isso que nós estamos fazendo aqui, foi nós estamos reunindo gente aqui do Brasil todo, a gente pode fazer dentro do nosso fórum, que é bem menor, tentar ter o dia que dizia, olha, esse dia ninguém fala em processo, não fala nada, vamos falar em conceituar e pensar, chamar o colegiado das comissões, pode ser o colegiado, os coordenadores, sei lá, vamos ver de que meios, mas que tem que se fazer, tem, senão a gente está gastando esforço à toa, à toa, nós estamos perdendo muito da nossa energia, tem gente que diz, cara, você está gastando energia à toa, com bobagem, vamos fazer, gastar energia, que às vezes não são muitas, a gente já dispensa tantas, com coisas que sejam mais importantes. Eu vou convidar a nossa colega Cláudia Arquiteta, competente assessora, não vou errar não, assessora técnica do CEP e CalBR para fazer essa apresentação desse trabalho, isso vai ser distribuído, já foi ou vai ser, não sei se já foi enviado para vocês, vai ser enviado para vocês, após, ela já tem, vocês já tem em mãos, já tem, já tem impresso, já recebeu impresso, tá, mas nós vamos mandar os arquivos também, que eu queria dizer, hoje, contribuições que forem imediatas, que a gente possa absorver logo, quando tiver o espaço aberto para isso, eu vou abrir, que nem ontem, algumas contribuições. Entretanto, eu acho mais interessante o que fala, muitas vezes, se perde, não deixarem de apresentar suas contribuições, formalizá-las, sem burocracia, manda para o tal do e-mail, que é o e-mail nosso, lá da comissão, é ágil, rápido, a gente produz. Nós temos interesse em levar isso aos trâmites normais do CalBR e aprovar isso numa plenária do CalBR, mas a gente não tomou essa iniciativa sem antes ouvir as contribuições, as opiniões de vocês, por isso a gente está trazendo aqui e eu coloco isso na pauta e passo a palavra para a nossa colega Cláudia Quaresma. Então, vamos lá. Por favor, controle seu tempo, calma, calma, como eu brinco com ela, fica de olho. Está tranquilo. Uma explicação inicial, existe um fluxograma bem explicativo, detalhado, que é do módulo de fiscalização. Isso não tem nada a ver com o módulo de fiscalização do CICAL, principalmente para a equipe de fiscalização. Isso é apenas um esquemático, uma coisa tentando interpretar a resolução 22. Eu não tenho conhecimento a fundo do módulo de fiscalização. vocês vão poder dizer para a gente assim, isso está contradizendo. E é isso que a gente quer de contribuição. Se vocês falarem, não, o módulo não está de acordo, então, no final, vocês me avisam. Isso, a gente pegou a resolução 22, que tem artigos que falam o rito da fiscalização. O rito, o que deve ser seguido. não é o módulo. Eu não fiz um fluxograma do módulo. Eu fiz um fluxograma com base na 22. Isso, isso. Deve, deveria ou não? Deve. Deve estar de acordo. Isso. O módulo, o módulo não é suficiente para explicar a 22. Está havendo muita confusão. Não estão seguindo os ritos, entendeu? De comunicação dos atos. Os ritos da 22, Patrícia. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos mostrar esse fluxograma. Nós queremos a contribuição de vocês para dizer assim, isso não acontece, isso não é assim. Até porque a gente pretende revisar a 22, certo? Então, essa é a contribuição. Eu vou colocar de acordo com a 22, tá? Então, vamos lá. Isso aqui, fluxo dos ritos da fiscalização. Primeira coisa, foi constatada a infração, o fato gerador. Seja por denúncia, não sei, de várias formas, ou em campo, ou uma denúncia, aqui é o fato gerador, aqui foi constatada. É depois da denúncia, hein, gente? É depois. A denúncia já foi apurada. Aqui começa, depois que foi constatada a infração. Aí o fiscal emite um relatório digital de fiscalização, né, que é o artigo 1112 da resolução, em seguida, conjuntamente, ele emite a notificação. Essa notificação tem que ser encaminhada, né, via correspondência, ofício ou carta do CAU-F, informando os procedimentos para regularização da infração ou para apresentar a defesa no prazo de 10 dias e ter o comprovante de recebimento da correspondência e da notificação. Passando em seguida, vão ter, na verdade, aqui já detectamos um erro, né, o Romanelli já nos alertou. Nós vamos ter três situações distintas após a notificação. uma é que o notificado pode entrar com uma defesa. Outra é que ele pode regularizar, né, a infração. E a terceira situação, ele não faz nada. E esse não faz nada, vai vir para cá, ó. Então, vai faltar aqui a gente colocar uma seta e nós vamos ter que reestruturar. Ele vem para cá direto. Passou os 10 dias de prazo, a partir dos 10 dias, o CAU já pode emitir o alto de infração e a multa. Então, a gente vai ajustar o fluxograma. Bom, ele foi notificado, entrou com defesa, vão, o fiscal vai avaliar e vai ser deferido ou indeferida a defesa dele. Se for inferida, ele vai receber uma comunicação e vai ter mais 10 dias de prazo, né, para ele se regularizar. Se regularizou, arquivamento, né, na verdade, volta para lá. Se ele não regularizou ou foi indeferido e não regularizou, alto de infração. Tá? Então, a gente vai ajustar aí. Bom, regularizou, não, alto de infração. Né? Na verdade, o nada, o nada, é esse aqui, é o não. Ele não regularizou, não fez nada, alto de infração. Sim, regularizou, arquivamento e comunica. Importante, o alto de infração e a multa. Se vocês lerem o artigo 1516, é regularizar e pagar a multa. Porque a partir do momento que ele foi autuado, ele não é só regularizar. Ele regulariza e paga uma multa, porque ele foi autuado. É parecido com a multa do Detran. Tá? A gente notifica e dá o tempo para ele fazer o recurso. Se for ele que cometeu a infração, ele tem que pagar uma multa. O CAL envia o alto de infração e a multa por meio de correspondência, ofício ou carta. Não é intimação, nós não somos do Poder Judiciário, nós não intimamos. Nós avisamos via carta ou ofício, informando os procedimentos para regularizar ou para pagar a multa. Esses procedimentos é no seguinte, foi falta de RRT, o RRT dele é extemporâneo, tem que avisar. Tem que avisar qual é o RRT que ele tem que fazer. Isso não está acontecendo na prática. Se ele for pego numa obra, o RRT é antes. Ele foi pego, é RRT extemporâneo. Não é mais o RRT sem multa. E isso tem que vir avisado aqui, informando os procedimentos para regularização. Porque ele pode regularizar errado com o RRT simples. isso é importante. E ter o comprovante, isso é muito importante, gente. Tem que ter o comprovante de recebimento da correspondência. Tem que ter um protocolo, uma R. Anota aí, para no final, a gente já vê. Anota aí. Bom, após o auto de infração, nós vamos ter três situações distintas. A regularização da infração, e aí eu peço para ver a nota 1. Regularização da infração e arquivamento. Caso o infrator regularize a situação, mas não pague a multa e nem entre com defesa, o KUF deve avisá-lo que o não pagamento da multa o sujeitará à inscrição na dívida ativa e à indisponibilidade dos serviços do CAU. Foi o que eu acabei de falar. É multa mais infração. Ele regularizou, não pagou a multa, avisa ele que ele está em débito e que dá mais um prazo a ele, olha, você tem mais dez dias para pagar a multa. passando um prazo, se ele não regularizar a situação dele da multa, ele pode ser inscrito na dívida ativa. Conforme artigo 37. Eu não estou inventando nada, não. Artigo 37. Porque a decisão é do KUF, por isso que é pode. Acho que lá está escrito isso, tem que verificar. Eu acho que lá está escrito poderá ser inscrito na dívida ativa. para mim a resolução, artigo 37, dá uma olhada, eu acho que é poderá. Bom, aqui é regularização da infração, arquivamento, se ele pagou a multa, por isso que é ver nota 1. Ele pode entrar com defesa ou ele pode não fazer nada, que é não regularizar e nem entrar com defesa. Mais um, Pedro. Será, então, é, será. Então, tá. Escreve para mim, será inscrito na dívida ativa. Eu vou anotar aqui tudo. Vou colocar aqui. Oi. Anotar, é. No final, a gente arrecada todas essas contribuições. que é a fase das considerações de vocês mesmo, já está prevista aí na nossa programação. Bom, ele entrou com defesa, ele veio para cá. Ele não fez nada, não regularizou, não pagou a multa, não fez nada, também vem para cá. vai para a CEP e decidir. A CEP é a primeira instância julgadora e decisória. Tem três instâncias, CEP-UF, plenário-UF e plenário-BR. São três instâncias. A primeira instância, ela vai com defesa ou nada, ela tem que julgar. Ela vai julgar os atos da fiscalização. A revelia ou não, a CEP sempre vai julgar o alto de infração e o que aconteceu. Ela é a instância julgadora e ela vai decidir. Aí, qual é o roteiro? Ela aprecia, ela designa um relator, ela toma conhecimento do recurso, designa um relator, aprecia o relatório e voto do relator. Emite a decisão, que é uma deliberação. Aí, de novo, ver nota dois. Vamos lá. Após transitado e julgado, se o autuado for leigo, PF ou PJ, no exercício legal e não houver possibilidade de regularização da infração, o CAU-UF deve reunir toda a documentação comprobatória do exercício legal e encaminhar à autoridade policial ou ao Ministério Público. Então, olha só, gente, tem exercício legal que é passível de regularização. Quando o cara imediatamente contrata alguém, regulariza, o arquiteto, é o canetinha, infelizmente, mas é. Então, existe possibilidade de exercício legal ser regularizado. No nosso manual de fiscalização, tem lá algumas opções. Então, escreve aí, escreve aí. No final, a gente bota em discussão tudo. Tem lá no manual de fiscalização alguns casos que é possível de regularização. Depois eu mostro para vocês. Bom, nesse momento aqui, a CEP emite a decisão e aí tem duas situações que podem acontecer. Ela decide pela manutenção do auto de infração e da multa que foi aplicada ou ela decide pelo arquivamento. Ela decide que não vai dar continuidade ao auto de infração. Decidiu pela manutenção da multa, o KUF comunica. Decidiu pelo arquivamento também. O autuado tem que ser sempre comunicado de todos os atos. A comunicação é essencial para a gente não perder a razão e nem sofrer nenhuma ação judicial. Então, ela comunica o autuado por meio de correspondência de novo da decisão da CEP e UF informando de novo os procedimentos para regularização e pagamento da multa. A multa tem que ir junto sempre. O boleto da multa. Defesa ao plenário e avisa do defesa ao plenário no prazo de 30 dias. Se for arquivamento, ela também comunica o interessado que foi arquivado, ela envia a decisão da CEP. O EPE. De novo, nós vamos ter as mesmas três situações. Ele pode não fazer nada, ele pode entrar com defesa e ele pode regularizar e pagar a multa. De novo, se ele regularizar e não pagar a multa e não entrar com defesa, voltamos na nota 1 sobre a dívida ativa para avisar ele de novo que ele está em débito. A gente tem que dar sempre chance dele se regularizar. Então, nessas três situações, não regularizou, não fez nada, passado o prazo de 30 dias, nunca antes, o KUF deve avisá-lo que a multa não paga, poderá ser inscrita. Não, avisando, está avisando, olha, se você não pagar, você poderá ser inscrito. Nesse sentido. Será. Então, será inscrito na dívida ativa, a multa não paga. E os serviços poderão, ficarão indisponíveis, ficarão, não é poderão. tá bom. Exatamente. Mais um, Pedro. Mais um, Pedro. Pedro. Aí, agora eu cheguei na segunda instância, que é o plenário do KUF. Então, eu já vou até consertar uma coisa aqui. No, na 22, fala que o plenário, eu vou ter que olhar de novo, fala que o plenário, analisaria o recurso, não é analisar, é tomar conhecimento, igual a CEP. A CEP toma conhecimento, que chegou um recurso para ela, e designa um relator. Nesse momento aqui, a instância, que é o plenário, não é o presidente, não é o coordenador da CEP, é o plenário. O plenário vai decidir quem vai ser o relator. Cabe a ele decidir o relator do processo desse recurso. Ele decide, no próximo plenário, o relator, ele vai apreciar o relatório e voto do relator e emitir uma decisão plenária. De novo, se esse, nessa decisão plenária dele, o autuado for um exercício ilegal por leigo e não houver possibilidade nenhuma de regularização do leigo, ele avisa sobre a provocação da autoridade policial. Ele pode encaminhar isso para o Ministério Público ou provocar a autoridade. E também sobre o não pagamento da multa, que é a nota 1. De novo. Bom, ele emitiu uma decisão, o KUF, ele pode ter indeferido ou deferido. Se ele deferiu o recurso, ele arquiva. E aí, o autuado recebe a comunicação de que o recurso dele foi aceito e foi arquivado. Se ele decide manter o auto de infração, o autuado também vai ser comunicado que foi mantido o auto de infração e a multa e que ele tem a opção de apresentar uma defesa ao plenário do CAU-BR no prazo de até 30 dias. Mesma coisa. Chegou, agora chegaram de novo as três opções. Recurso ao plenário do CAU-BR, não regularização ou nada e regularização e pagamento da multa. no prazo de 30 dias. Regularizou, pagou a multa, arquiva. Regularizou, mas não pagou a multa, avisa ele. Se ele entrar com o recurso ao CAU-BR, agora chega na nossa instância aqui, plenário do CAU-BR, terceira instância. Qual o procedimento? O recurso, ele é enviado à presidência, gente, não é a CEP. CEP é uma instância que vai trabalhar para o plenário. A CEP, a CEP, CAU-BR, não é instância julgadora. Quem é, é o plenário. A CEP auxilia o plenário, instrui o plenário. É que eu já recebi recursos à CEP, não é a CEP, é sempre à presidência do CAU-BR. Então, aqui, a presidência encaminha o recurso à presidência do CAU-BR, porque o recurso é ao plenário. A presidência encaminha o recurso para a CEP analisar, a CEP designa um relator, a CEP toma conhecimento, designa um relator, aprecia o relatório e voto do relator, o relatório e voto da CEP, a CEP aprecia e toma uma decisão. Ela pode ser a favor ou não do relator, sempre, inclusive no CAU-BR. Aí, ela emite um relatório à CEP e encaminha o plenário. O plenário aprecia esse recurso e o relatório e voto da CEP, ela aprecia o recurso que foi feito a ela, ao plenário, e o relatório e voto. após isso, toma uma decisão, a presidência encaminha essa deliberação plenária ao CAU-F e tramita o protocolo de volta para providências do CAU-F. Quem faz tudo é o CAU-F. O CAU-BR nunca vai entrar em contato com o autuado. Ele encaminha de volta para o CAU-F tomar as providências. Nota 3. Aí vai mais um. Acho que ficou no bloco errado. a nota 3, nota 2. Nota 2 é sobre o leigo, né? Instruções. Deixa eu pegar aqui. Volta na nota 2. A nota 2 é sobre o leigo, não é isso? Volta. Me ajuda, hein? Ah, isso mesmo. Após transitado e julgado, toda vez que... Ah, outra coisa. O autuado pode entrar com defesa em qualquer momento. Mesmo que já tenha sido jogado pela CEP, ele pode entrar com defesa, está escrito na resolução. Em qualquer fase do processo, o autuado tem direito à defesa. É direito constitucional, gente. Está escrito na resolução, tá? Em qualquer momento, ele pode entrar com defesa. defesa, mesmo que já tenha passado pela CEP, pelo plenário do KUF, ele pode entrar com defesa. Então, a nota 2 é justamente sobre o leigo, que não pode ser regularizado. então, a nota 3 é do leigo, aí vai mais 1. Bom, o plenário do KUBR já julgou, já decidiu, devolveu para o KUF. Então, olha só, aqui é o último momento, em que eu voltei para o KUF. o KUF recebe a decisão, se foi por manter o auto de infração, o KUF tem que comunicar e falar para ele tomar as providências todas e enviar para ele. Se o KUBR, o plenário, decidiu pelo arquivamento, ele também vai comunicar. Bom, se decidiu pela manutenção do auto e da multa, o KUF avisa ele que o auto foi mantido e que tem a multa, aí a grande dúvida de todos, a multa que foi emitida lá já venceu, ele vai pagar com vencimento, não vai ser emitida uma nova multa, porque ele veio recorrendo, entendeu? Para não pagar. Então, isso não está claro, eu entendo isso, mas eu já questionei o jurídico, eu já questionei o financeiro, é isso, ele vai pagar aquela multa com juros e correção, é assim, qualquer órgão, tá bom? A multa é a mesma multa, ele vai pagar com juros, correção, como acontece, gente, na receita, em qualquer lugar, tá? Aí, é, isso, anota aí, vamos anotar tudo isso, calma aí, aí a gente começa a anotar, eu vou terminar de falar e a gente já começa, abre para vocês, eu vou dando o microfone e vocês vão me passando, anota aí, ele comunica a decisão, tá, envia tudo, tá, aí, o que vai acontecer de novo? Ele pode se fingir de morro, não regularizar, não pagar a multa, se ele é um arquiteto, é mais fácil, é só em disponibilizar tudo, e aí ele vai ficar em débito. Regularização da multa, anota um, de novo, sobre a dívida ativa, ó, volta na nota um, ele regularizou e não pagou a multa, ele vai ser avisado que, se ele não pagar a multa, será inscrito na dívida ativa e terá indisponibilidade de serviços, então, ele não vai poder fazer RRT, não vai ter CAT, não vai ter os serviços do CAU, vão ficar indisponíveis. Não regularização e não pagamento da multa, que é o nada que a gente combinou, falou aí. O CAUF deve avisá-lo que a multa, aí vai avisar, aqui de novo, viu Pedro, é será, não é poderá, de novo, é o será. Será inscrita na dívida ativa e cobrada judicialmente e que os serviços ficarão disponíveis para o PF, é artigo 37, de novo, tá? Bom, uma coisa que é importante, Pedro, volta o slide lá no início, uma coisa que é importante perceber, a equipe de fiscalização fez seu serviço até aqui, tá bom? Isso é outra coisa importante. A equipe de fiscalização, ou seja, o serviço do equipe, ela autua até aqui. A partir dali, só se ela for provocada pelas instâncias. Se a instância julgadora, a CEP, CAUF, o plenário, quiser, ah, eu quero chamar o fiscal para esclarecer tal coisa, pede para ele um parecer, pode voltar. mas, assim, o trabalho da equipe de fiscalização para aqui. A partir daqui, entrou para a assessoria da CEP, entrou para o plenário, não é mais da equipe de fiscalização, tá bom? Isso é, eu acho que é bem, tem que ficar claro para vocês, né, na sua estrutura. porque eu já tive perguntas assim, se o fiscal tem que fazer tudo até o fim, eu tive essas perguntas já na CEP, tá bom? Então, olha só, eu vou mostrar em seguida o checklist. Aí, a gente abre para vocês, tá bom? Nota 3, ela está aqui, ah, onde que ela está, né? Pedro, está no quadro, qual quadro, Pedro? Vê para mim aí. A nota 3 se refere ao quadro, vamos ver aqui. É porque, gente, o fluxograma é enorme. A gente que dividiu em cinco folhas. Abre ali para mim. Onde que está a nota 3? Aqui, ó, recurso ao plenário do CAL. Ah, tá, isso é importante, foi bom você ter falado. A nota 3 é quando o recurso vem ao plenário do CAL BR. Aí, mostra a nota 3 para mim. nota 3, tá lá no final, tá no final aqui, ó, é porque eu coloquei a nota justamente aonde chega no plenário do CAL BR. Vamos lá. Procedimento para encaminhamento do recurso. Isso é uma grande dúvida, então vamos esclarecer. Os documentos contidos no processo de fiscalização, juntamente com o ofício do CAL, UF para o CAL BR, por meio do protocolo CICAL, são encaminhados todos os arquivos. Então, olha só a grande dúvida. Vocês usam o módulo fiscalização. Só um minuto, só um minuto. Ó, isso aqui é muito importante, gente, porque a gente está recebendo muita coisa incorreta. Quando o recurso vem para o CAL BR, vocês usam o módulo fiscalização, correto? Porém, os conselheiros, assessoria jurídica, ninguém fica usando esse módulo. Esse módulo ele é restrito aos fiscais. O que acontece? Quando encaminha via protocolo CICAL, que é outro módulo, vocês têm que dar baixa em tudo que está lá no módulo fiscalização, ou digitalizar tudo, é o relatório, a notificação, a AR, tudo, tem que ser encaminhada via protocolo CICAL para a presidência, para que a presidência encaminhe para a CEP, para que encaminhe para o plenário, a CEP encaminha de volta para o plenário. Então, não adianta vocês pedirem para acessar o módulo fiscalização. Aí, se o CICAL, aí você falou tudo, um dia, a gente espera que o CICAL interligue tudo e que traga os arquivos que estão lá no módulo de fiscalização, poxa, aí vai ser lindo, um mundo cor-de-rosa. Concordo plenamente. Por enquanto, gente, vocês vão encaminhar o processo, não é físico, não mandem papel, não mandem papel para o CAL-BR. Isso é de vocês, é do CAL-UF. digitalizem tudo o que puder, entendeu? Transformem em PDF, botem numa pasta ZIP, numa pasta RAR, entendeu? Junta tudo no PDF 24, quem não conhece é ótimo. Não, se não tiver, se tiver alguma coisa que não seja, tem de tudo, Romanelli, tem de tudo. É assim, tem que vir em arquivo, pronto, arquivo digital que eu estou falando, arquivo, PDF, ZIP, RAR, JPG, tem que vir pelo protocolo CICAL. Está até escrito aqui, que poderão ser em arquivo ZIP, PDF, tarará. Não é necessário encaminhamento do processo físico, apenas em formatos digitais. Recomendação, que agora vem o checklist. Utilizar um checklist que nós montamos para nós e vamos disponibilizar para vocês para conferência dos documentos no processo, porque se o processo seguiu esse fluxo, ele vai ter todos esses documentos do checklist. Então, vamos para o checklist agora. O checklist são duas folhas são duas folhas, no nosso caso. Quando a gente disponibilizar para vocês esse arquivo eletrônico, eu vou disponibilizar em Excel. E vocês vão poder adaptar para cada característica do CalWeb. A gente não pode dizer que o Cal São Paulo é igual ao Cal Amapá. Isso não existe. Então, vamos disponibilizar tudo. é Bizage. O programa que faz o fluxograma se chama Bizage. Mas é um programa gratuito. Isso eu aviso. Pode deixar que eu coloco no e-mail, então, o programa. Pode deixar. Mas ele é convertido em todos, em vários... pode ser feito em JPG, em várias coisas. Vamos lá. Esse aqui é o checklist. De novo, esse checklist a gente fez para receber recurso, tá? Mas a gente quer que, de repente, pode ser útil para vocês. Também, de novo, no checklist, a gente dividiu aqui por instância. Quando está na parte da fiscalização, que é essa primeira parte aqui, o primeiro bloco, nesse primeiro bloco, você vai ter o relatório de fiscalização, importante, no relatório de fiscalização tem que ser anexado o máximo de provas, fotos, tem um artigo na 22 que fala disso, que no relatório de fiscalização tem que ser anexado todos os comprovantes da infração. Gente, quando a gente acusa alguém, a gente tem que provar, tem que provar que a pessoa está cometendo uma falta, seja de exercício, seja de ética, o que for. A gente tem o ônus da prova. Cabe a nós provarmos que a pessoa está cometendo um erro, uma ilegalidade. Então, no relatório de fiscalização é o momento de se juntar às provas. e tem isso na resolução. Lá fala de vários documentos, cita, fotos, documentos, acho que até fala de testemunha, a gente vai, já deram essa opinião ontem, vamos ver isso, essa questão da testemunha, se vale ou não. A gente vai verificar com o jurídico. E é nesse momento aqui que tem que ter os anexos ao relatório da fiscalização. Tem que ter a correspondência e o comprovante de recebimento da correspondência. Isso é importantíssimo. o auto de infração, a correspondência que enviou o auto e mais as informações de prazo. Depois entra para a CEP, a UF. Tem que ter o recurso, então, todos os documentos que tem que ter o recurso do interessado à CEP, o encaminhamento que a fiscalização fez para a CEP, porque a fiscalização nesse momento ela emite um documento memorando ou ela faz uma tramitação e imprime, isso faz parte do processo. Ela tramita para a CEP. Aí, cada KUF tem a sua característica e os seus procedimentos. Isso aí não é nosso. Ela delibera, a CEP delibera que designou o relator. Nós temos que ter essa decisão da CEP. Nós estamos recebendo processo que não tem essa documentação, gente. Onde a CEP não tem a decisão da CEP que designou o relator. A gente já recebeu sem o relatório e voto. Tem que ter o relatório e voto do relator da CEP UF. Tem que ter a decisão da CEP UF, seja uma deliberação ou um parecer técnico assinado pelos conselheiros da CEP. A CEP não é o coordenador, ela é um colegiado. Atenção a isso. Não é só o coordenador que assina, é a CEP. E comprovação de quórum. Se vier uma deliberação da CEP com uma assinatura, tem que ter quórum. Lembre-se disso. Senão, perde a validade. Tem modelo, a Gislaine vai poder nos ajudar nisso aí. Deixa para o final, deixa para o final. Não, deixa para o final. Vai, anota aí, Romanélia, anota aí. Comprovação de quórum, isso se não vier com tudo assinado, gente, é óbvio. Se não tiver todas as assinaturas, tiver só duas e for cinco, está sem quórum. Então, o documento acaba perdendo a validade. Correspondência e o comprovante de recebimento da decisão da CEP ao autuado. Depois entra aqui, no plenário KUF. De novo, o recurso do interessado ao plenário, o encaminhamento desse recurso ao plenário, a deliberação para designar o relator, o relatório e voto do relator do plenário, vai, Pedro. Ah, já está aqui, desculpa, é só no meu papel. A decisão do plenário, a comprovação de quórum do plenário, se necessário, a correspondência e o comprovante de recebimento da correspondência ao autuado. Bom, o recurso ao interessado, não, desculpa, o recurso ao plenário do KUBR, que quem recebe esse recurso é o KUF, nós já recebemos recurso ao plenário direto do autuado. Cuidado, eu não sei quem orientou ou se não orientou. O recurso ao plenário do KUBR é entregue ao KUF. Entendeu? É entregue ao KUF, que pode até rever a posição dele. Gente, tudo é possível. Defesa, rever o voto, tudo é possível. Então, quem recebe o recurso ao plenário do KUBR é o KUF. é ele que vai nos encaminhar. Nós não temos contato com os arquitetos, com os leigos que foram autuados. As pessoas que estão sendo autuadas, nós não temos contato aqui de Brasília. Chegando a defesa para o KUBR, o presidente do KUBR encaminha o recurso para a CEP. Isso está escrito na resolução que o presidente tem que encaminhar o recurso à CEP. A CEP delibera e designa um relator. O relatório e voto do relator é apreciado pela CEP. A CEP toma a decisão, faz uma deliberação aprovando o relatório, emitindo o relatório e enviando o recurso ao plenário. Nós comprovamos aqui com lista de presença da reunião, o quórum, encaminhamos a lista de presença tudo para o plenário. É assim que acontece, tudo no mesmo protocolo. É o mesmo protocolo sempre. Ele vai parar lá no plenário. Aí, o plenário, a CEP apresenta, o coordenador da comissão faz a apresentação ao plenário, instrui o plenário. O plenário pode ser a favor ou não do voto da CEP, também de novo. Ele decide, ele, o plenário encaminha tudo para o presidente de volta, para o presidente do CalBR, e a presidência do CalBR, em nome que representa o plenário, faz o encaminhamento do processo todo de volta para o CalUF tomar as providências, como está no fluxograma. Então, isso aqui é só um checklist dizendo sim ou não, e se foi ou se não foi, se está faltando alguma coisa. Isso aqui é muito importante para o pessoal do CalUF avaliar, se tem tudo, se não tem, se foi seguido, inclusive a CEP do CalUF. A CEP do CalUF vai verificar se houve alguma falta de procedimento pela equipe de fiscalização. E é nesse momento aqui que a CEP vai ou mandar fazer de novo ou refazer os atos, entendeu? a CEP UF ela pode decidir refazer os atos, ela pode devolver para a equipe de fiscalização falando assim, faz de novo porque você não comunicou, não fez isso corretamente, entendeu? É a CEP que vai dizer não deixar passar até chegar no plenário do CalBR. Isso é importantíssimo, tá, gente? Bom, agora vamos às contribuições de vocês para a gente Eu vou fazer que nem ontem. Muito obrigado, Cláudia, parabéns, sua exposição foi ótima. Nós vamos fazer o mesmo processo de ontem, eu vou pedir, pode ser o Jorge pode levar o microfone, né? O Pedro, desculpe. O Pedro pode levar o microfone às pessoas que vão se inscrevendo e, por favor, mais uma vez cada um quando for falar fala o que é e não vamos passar de três minutos disso, nós estamos com tempo suficiente. Então, tem vários você quer fazer uma, quer fazer primeiro uma lista eu já vou anotando e vou passando. Silêncio. Está ótimo. Está ótimo. Boa sugestão. Então, enquanto eu estou fazendo isso, canta o nome para essa página, quem está inscrito. Canta o nome, por favor, que é a Giovana. Andréa. Alô. Wellington. Augusto. Márcia. Matosalém. 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 Quem mais? Patrícia. Romanelli já foi? Eu vou falando. Patrícia, Romanelli. Quem mais? Qual o nome? Ana. Ana. Quem mais? Eliana. Luciana. Mais algum? É, qualquer coisa durante o processo vocês vão pedindo a palavra. A gente fecha esse bloco aqui, qualquer coisa, depois a gente abre de novo. Gente, eu queria avisar que eu pedi para servir o coffee break aqui na recepção, porque aí vocês podem ficar à vontade e irem lá comer alguma coisa, tomar um suco. Eu vou pedir para abrir a porta, mas para fazer como a gente faz na plenária. Fica à vontade, podem ir lá, se servir, tá bom? E a gente vai distribuir o microfone agora. Então vamos manter aquele mesmo princípio. Por favor, agora eu acho que vai ser uma coisa diferente, vai ser até uma coisa mais objetiva, porque está em cima de algo. Cláudia, você não quer ir para lá? Não, 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 não. Estou gravando. E vai responder. Se o que puder responder, eu acho, porque pode ser que coisa que não precise, você poderia responder e obviamente, eu acho que até o anotar, talvez isso pudesse ser enviado por eles, né? Pode ser aqui, a comunicação tem a resposta. Tem a resposta. Se ela não responder, mas de qualquer maneira enviem, por favor, tá? Vamos começar então? Tome seus postos lá, Cláudia. Então, ok? Vamos começar, silêncio, por favor. Vamos começar, Giovana, por favor. Aqui. Cal, Mato Grosso do Sul. Aqui na, passando a notificação preventiva, artigo 13 e 14. E aí, o notificado apresenta defesa, certo? Mas ele, quando ele apresenta defesa, dar notificação, quem analisa essa defesa é a CEP. Então, a sala é a área de fiscalização. Então, peraí, peraí, ela fez uma pergunta, vamos deixar a Cláudia responder. É aqui, você está falando? mas quem avalia a defesa nesse momento é a fiscalização, não é a CEP? É a fiscalização, porque pode ser, pode ser, não é a fiscalização. Só um pouquinho, porque nós temos uma dúvida coletiva aqui, e vou passar para o assessor, procurador jurídico, para explicar melhor. acontece o seguinte, quando ele tem a oportunidade de se defender ali na notificação, se houver qualquer decisão, cabe recurso dessa decisão, certo? Então, tem que ser a CEP que tem que analisar. Entrou defesa, tem que ir para a CEP. Aí, só um minuto, só um minuto, o fiscal não tem poder de decisão. ele lavra a notificação, a notificação se tiver alguma defesa, quem tem que analisar a defesa é a CEP. Certo? E se a CEP indeferir, ele tem direito a recorrer ao plenário. E depois é o plenário do CalBR. É preciso analisar isso, tanto na resolução, quanto no fluxograma. se a CEP, nós fazemos o seguinte, se ele fez a notificação, a CEP indeferiu, ele recebe o alto de infração comunicando a decisão. Aí, ele já recebe, ele pode apresentar a defesa, porque ele está tendo 20 dias de prazo para regularizar a falta, quando pela resolução ele tem 10 dias. Então, o correto, na nossa opinião, é que quando a CEP decide que a notificação está correta, ele recebe o alto de infração, e aí ele pode recorrer do alto de infração. Correto? É assim, gente, essa defesa não está clara na resolução 22. Ela não consta da resolução 22. Isso eu quero deixar bem claro. essa defesa de notificação não está clara. O que eu sei que o Departamento Jurídico já me instruiu é que em qualquer momento a pessoa pode entrar com defesa. Isso é fato. O que a gente vai, eu acho assim, essa contribuição foi super válida, estou anotando, vou levar isso para o Departamento Jurídico e vou levar isso para vocês, porque cada cal, ele tem uma estrutura. se uma comissão, uma CEP, demorar dois meses para avaliar isso, já pensou, um CAL São Paulo, um CAL Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que tem uma estrutura muito maior, então, assim, eu acho que esse item a gente tem que colocar em mais, debater mais, pegar mais contribuição sobre isso. Deixa eu, deixa eu... Então, está anotado, está anotado. Vamos lá, vamos conduzir. Nós não vamos ter a solução das questões hoje. Favorece. Mas não... Nós estamos admitindo que o senhor está se defendendo de uma notificação? Não, veja só, ele fez uma disposição... Tem, tem direito. Tem, tem direito. A defesa não quer se notificar. É isso? Não, não. Não. Não, não. Para mim é melhor. Deixa eu tentar explicar mais uma vez. A Giovana trouxe uma questão, passou para o procurador e ele fez uma colocação, um esclarecimento, que, a nosso ver, quando eu estou dizendo a nosso ver, principalmente da Cláudia, merece uma reflexão. É uma contribuição relevante que pode dar o desdobramento. Eu diria até para a Cláudia, não cabe a Cláudia, nesse caso, entrar no mérito dessa questão. Isso. Mas sim, apropriar essa questão para os trâmites normais, examinar e devolver. Só que essa questão vai ser registrada e também vai ser divulgada para todos os casos, onde poderão vir contribuições sucessivas decorrente dessa iniciativa. A palavra está com você, Janô, eu gostaria, nesse momento, rapidinho, uma intervenção rápida, orientar que esse caso fosse tratado agora na reunião dos jurídicos do CAU, que vai acontecer semana e vem. Isso, pode ser. Encaminhar direto, a comissão pode encaminhar para fazer essa análise sobre o... É, vai ter um seminário jurídico. Só isso, obrigado. Pode, agradeço. Está ótimo. Ela já está anotando, obrigado. Estou anotando aqui. A Giovana vai terminar a fala dela, por favor. Apenas para encerrar, a nossa preocupação, como a Cláudia fala desde o início e bate nisso, é a invalidação dos processos. Silêncio, por favor. Então, qual é a atribuição real do agente fiscal, o que compete a ele neste caso e em todos os outros trâmites dentro de qualquer processo dentro do CAU, para que não invalide esse processo e que a gente não tenha sofrer uma ação judicial posterior. Apenas isso. Está ótimo, Giovana. Muito obrigado. Eu acho que foi ótima a contribuição de vocês. Obrigado. Eu vou passar para a Andréia agora, pela ordem de inscrição. O microfone é Andréia, está ali. Se eu chamar, levanta o braço, senão o Pedro vai ficar doido aí procurando você. Diz o seu CAU. Bom dia a todos. Eu sou a Andréia, do CAU-RS. Sou agente de fiscalização. Acerca do fluxograma do processo de fiscalização, teria três apontamentos. O primeiro, que foi um apontamento que nós, inclusive, fizemos no seminário anterior, que a gente, salvo engano, não obteve retorno, pelo menos não escrito ali no PDF, mas talvez tenha sido discutido, dê para esclarecer agora. Que é o seguinte, na Lei 2378, está definido que exerce legalmente a profissão de arquiteto urbanista, o arquiteto urbanista ou a pessoa física e pessoa jurídica que desempenhar atividade de arquiteto urbanista ou que utilizar o título. Então, na lei, existe a previsão de que tanto PF ou PJ pode exercer legalmente a profissão. Ocorre que, na Resolução 22, a gente não possui a infração de exercício ilegal PJ. não, a gente possui a infração de exercício ilegal PF, está no artigo 35, inciso 7. Então, a gente não consegue notificar uma pessoa jurídica por exercício ilegal da profissão, a gente consegue notificar uma pessoa jurídica por ausência de registro no CAL. Só que daí eu vou contar uma situação que ocorreu comigo. Lá no Rio Grande do Sul tinha uma faculdade, que é uma pessoa jurídica, obviamente, que estava fazendo a reestruturação, uma reforma nas suas instalações. A proprietária daquele imóvel era a pessoa jurídica da universidade. Quando visitei a obra, eu verifiquei que eu teria que notificar essa pessoa jurídica por exercício ilegal da profissão, mas eu não tinha essa infração no CICAL em função de que ela não consta na Resolução 22. O que eu fiz? Um caminho um pouco torto, mas para obrigar alguma regularização, seria notificar essa pessoa jurídica por ausência de registro no CAL, por estar desempenhando aquela atividade de arquitetura. só que a nossa resolução de PJ, ela não permite que se registre no CAL pessoas jurídicas que não possuam no seu contrato social atividade de arquitetura e urbanismo. Ou seja, eu jamais poderia registrar aquela faculdade no CAL. Então, acaba que eu tenho que fazer um caminho torto para conseguir exigir a regularização de uma pessoa jurídica porque não existe essa infração de PJ, exercício ilegal PJ, na Resolução 22. Seria o caso de ela ser incluída porque existe apenas o de PF, ou então retificar o texto do inciso da PF, dizendo que é tanto PF quanto PJ. Claro, se não tiver... Andréia, esse questionamento veio do CAL-RS, nós encaminhamos para o jurídico, discutimos já, é o inciso 10. O inciso 10 fala assim, pessoa jurídica sem registro no CAL, exercendo atividade privativa de arquitetos e urbanistas. o inciso 11 fala, aí eu vou explicar, pessoa jurídica sem registro no CAL e no CREA, exercendo atividade compartilhada entre arquitetura e urbanismo e profissão fiscalizada pelo CREA. O que acontece? A pessoa jurídica, ela não necessariamente tem que ser, ela só vai ser registrada no CAL se ela tiver em seus objetivos serviço, prestação de serviço. e ela tem que ter ou um profissional contratado que é o responsável técnico por aquela empresa. A empresa pode ser uma padaria e ir lá na prefeitura e prestar serviço de tudo, inclusive de arquitetura. Só que, se ela prestar serviço de arquitetura, ela vai ter que ter um registro no CAL e tem que ter um responsável técnico. Ponto. Então, aí, o que você está me falando é, vocês fiscalizar e pegar uma empresa que está fazendo no serviço de arquitetura, não possui registro no CAL e não possui RT. E não possui no seu objeto social atividade de arquitetura e urbanismo. Isso. É o inciso 10 e o inciso 11. É o leigo PJ. É o inciso 10 e o inciso 11. Eu mandei para o jurídico. Não existe. É que vocês querem a infração descrita dessa forma. Eu posso botar aqui. É que assim, então, vamos lá. É que a regularização... Criar um inciso... É que a regularização da infração de ausência de registro é efetuar o registro. E eu não poderia efetuar o registro dessa pessoa jurídica, porque ela não tem esse objeto social. Ela pode fazer alteração contratual. Ela pode. Gente... Mas eu vou fazer uma faculdade... Vou fazer o quê? Ela já exerceu ilegalmente. Não, vamos discutir. A gente está debatendo. Calma. Vamos pensar em todos os casos. Ela não possuía no seu objetivo social. Ela já cometeu a infração. O que estava escrito lá? Provocar autoridade policial, porque ela não tem como se regularizar mais. Ela já cometeu. É o passado. Ela cometeu. Certo? Ela já cometeu a infração. Tem que provocar o Ministério Público e a autoridade policial. Eu vou enviar para vocês... Esse questionamento que você fez está no parecer do jurídico. Tem 11 páginas. Aquilo que a gente projetou aqui é a conclusão. A gente fez oito perguntas para o jurídico, inclusive essa. E o jurídico nos respondeu. Eu vou encaminhar para vocês na segunda-feira a nota número 11. Está bom? Aí vocês vêm lá. A coordenação vai intervir aqui. Eu achei ótimo, André, a questão. Essa questão é polêmica. Houve uma resposta, como ela falou, que, a meu ver, não me parece que ela contempla. Isso. E que isso, o que acontece? Gera um debate. Nós não vamos resolver esse debate aqui agora. Não há condição de a gente chegar agora porque está envolvendo outras figuras que não somos só nós, que ultrapassa até a nossa alçada essa questão do parecer jurídico. Então, mais uma vez, eu quero seguir aquele rumo, senão nós vamos acabar. Nós vamos pegar um assunto, é capaz de nós ficarmos eternamente num assunto, quando, no meu modo de ver, o mais importante, nesse momento, é ouvirmos todas as contribuições e, como a Cláudia disse no comecinho, se for uma coisa imediata, é poderão, ou serão, ou muda, ou é a CEP, ou é a fiscalização que vai, alguma coisa imediata, tudo bem, é consenso, acabou. Mais imediato, porque está faltando na resolução, não está se imaginando. Como é que é? Isso, já está anotado. Está prevista a revisão. Está anotado. Está anotado. Não, mas essa está faltando, tudo bem, a gente vai mudar, acabou, essa tudo bem. Agora, pega essa questão que a Andréia trouxe, que é uma questão extremamente polêmica, que de interpretação... É. É essa. Já está anotado. Mas quem decide, está anotado. Enquanto a resolução não for alterada... Eu não tenho autoridade para mudar isso. E aí, usa a 10 e a 11, é o que eu estou falando. Eu só queria esclarecer em específico o que suscitou essa preocupação também, em especial, porque no Rio Grande do Sul nós perdemos um processo judicial por notificação e exigência de registro de uma pessoa jurídica, a qual nós não pudemos comprovar que efetivamente estava fazendo serviço de arquitetura e urbanismo. Segundo a juíza, porque, inclusive, somente por estar no objeto social que a empresa desempenha a atividade, não significa que ela estava desempenhando. Então, ainda, assim, tem todo um problema. Então, o que nos ajudaria bastante seria realmente ter a tipificação dessa atividade, porque a gente tem uma outra resolução que diz que a gente não pode registrar empresas que não... Sabe? São duas coisas, Andréia. É outro drama. Tem empresa que no objetivo social dela tem a palavra arquitetura ou urbanismo. Sim, isso é uma coisa... Nós, quando abrimos uma PJ, a gente tem o CNAE, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. CNAE, CNAE. Cada um fala de um jeito aí. CNAE. E isso é o que regulamenta o poder público. O poder público, ele fala, para você abrir empresa, você vai ter que escolher esses códigos. se no código dessa empresa tiver atividades de arquitetura, o nome arquitetura ou urbanismo, é obrigatório ela ter registro no CAL. A gente não explicou a justiça no seu lado. Ponto. Agora, se a empresa não tem no objetivo social dela isso, aí é o leigo. Ele está exercendo ilegalmente. Isso tem que ficar claro. O que é importante é que algumas coisas levam até mudança. se você mudar uma palavra de uma resolução, você vai ter que mudar a resolução. Ela vai ser revisada. Vai ser revisada. É por isso que eu estou dando esse encaminhamento, que é anotar, ao contrário do que o Romarelli está falando, eu não tenho autoridade para mudar. Eu posso mudar esse fluxograma, eu mudo a hora que eu quiser. Porque esse é um fluxograma Então, seria assim, uma pessoa de... Esse fluxograma vai ter que ser aprovado pela plenária. Tudo é aprovado pela plenária. Então, o que quiser aqui, se eu quiser escrever um palavrão aí, agora a plenária vai aprovar ou não. Então, por isso que eu estou dizendo, vamos manter esse método, por favor, mandem as demandas fundamentadas, que nós vamos... Não vamos responder as coisas agora, porque senão a gente não vai acabar, não vai conseguir. É, não, fechando, é um... O inciso é o PJ... o maior número de contribuições possíveis para que a gente possa trabalhar em cima disso. Ok? Então, ótimo, essas suas contribuições... Estou dizendo, Cláudia, não... É, não, beleza, já está anotado, é isso que eu estou falando. Não cabe agora a contribuição dela vai ser examinada com toda a atenção possível nos seus desobramentos. Isso, nós já temos essa contribuição do Calo RS. Vou tentar ser breve, teria outras duas contribuições, que seria assim, quando tu comentaste ali que a gente notifica o profissional por ausência de RRT numa obra que a gente verificou que ele está realmente executando, a gente tem que, obviamente, instruí-lo de que ele deve fazer o RRT extemporâneo, que nós tomamos o cuidado de fazer, porém, por vezes, o profissional procede de uma fé e registra o RRT simples. Isso a gente verifica repetidamente. Nessas situações, a gente acaba tendo todo um embrólio administrativo de avisar o profissional que ele recolheu o RRT errado, que ele tem que fazer o extemporâneo como previamente informado, que depois ele pode pedir o restarcimento do simples. Toda uma situação desagradável e que demora e que é amorosa. Então, de repente, seria interessante se a gente conseguisse, não é nem uma questão da 22 em específico, mas operacionalizar isso com o CICAL para que a gente consiga, em verificando que o profissional regularizou fazendo o RRT simples, que a gente consiga simplesmente emitir a multa do extemporâneo, ao invés de fazer, de contar com a boa vontade dele de fazer o extemporâneo, porque isso nos causa bastante transtorno. Anotou, Cláudio? Anotei. Aí a gente poderia, talvez nessas situações específicas de extemporâneo, a gente conseguisse emitir um auto de infração direta. ter uma ferramenta no CICAL que pudesse emitir a multa. Eu vou verificar. Isso. Passar. Você leu o meu pensamento. Ok. E a última contribuição seria, até a Giovana comentou, pincelou, a questão da defesa da notificação, que, obviamente, a gente sabe que pela normativa que a gente tem superior à resolução de processos administrativos e tudo mais, a gente sabe que existem prazos. Porém, se a gente verifica que na resolução 22, quando ela fala de auto de infração, ela tem o cuidado de falar da defesa, ela tem o cuidado de falar do prazo dessa defesa e tudo mais, se a resolução vai ser revista, talvez fosse salutar e incluir isso também na parte de notificação. Porque na notificação ele não fala que tem defesa, ele também não fala que depois da gente tem essa violência de cumprimento. Então, são coisas assim que acho que facilitaria. Não, na revisão, colocar tudo. Pode parecer falar um pouco mais do mesmo, já que existem outras normas que tratam disso, mas eu acho que facilita para novos funcionários, facilita para passar o conhecimento adiante, facilita para você ter uma leitura mais inteligível da resolução e conseguir somente com ela resolver o problema. dá para acrescentar esses prazos também na notificação. Agora, o prazo, vamos lá, está respondido no relatório geral. Os prazos para quando vai para a CEP, quando vai para o plenário, esse aí é de cada KUF. Sim, sim, não, perfeito. Cada KUF determina esses prazos de acordo com seus calendários, calendários de reunião, até para a gente também é muito difícil, porque a gente depende das reuniões plenárias, a gente tem que seguir todo aquele trâmite. Então, nós temos uma reunião por mês da CEP. Se der tempo, a gente coloca na próxima plenária. Tem todo um trâmite. Isso aí pode demorar três meses, quatro meses, seis meses. A mesma coisa é o que eu falei, não podemos interferir nessas procedimentos. O KUBR não interfere em coisas administrativas do KUF. São Paulo vai determinar seus prazos diferente do Amapau e do Acre. Entendeu? E seu volume, sua estrutura organizacional, estrutura física, estrutura de pessoas, calendários de reunião, de CEP, de plenário, e aí vai. É específico a defesa da notificação. Ok. Ok, eu acho que está anotado, não vamos dar a solução. Terceiro. Mais um. Vou chamar agora o Wellington. Wellington. Ah, o Wellington. Wellington. Três. Bom dia, o Wellington. Minha observação em relação... Paraíba. PB. Minha observação em relação ainda à questão da notificação, da primeira notificação, notificação preventiva. Tem um quadro que ele coloca a notificação e lá em cima ele coloca a observação no prazo de dez dias para regularizar a situação conforme a previsão do artigo 15, parágrafo 1º da resolução. ele tem um prazo de dez dias para regularizar a situação e tem o quadrinho aí defesa da notificação e após, dois quadros abaixo, ele tem regularização da situação em até dez dias, parecendo que o notificado ele ganha mais dez dias para regularizar a situação após apresentar a defesa da notificação. Quando não é essa a leitura do... Não, não entendi. Vamos lá. Veja bem, a notificação... Notificação, ele é avisado que ele tem dez dias para entrar com defesa. Ele tem dez dias para regularizar a situação. Aqui embaixo. Você está falando ali embaixo. Mas a defesa está implícita pelo direito de defesa. Então, dessa notificação do artigo 13, ele tem dez dias para regularizar a situação. E aí, o quadrinho lá embaixo ele apresenta defesa da notificação. Isso aqui a gente está criando hoje. Pronto, aí eu estou pedindo a observação para retirar o segundo quadrinho que tem regularização da situação em até dez dias Esse, a sua sugestão é essa. Como está? E parece que ele tem dez dias para regularizar a situação. Mas dez dias. Não, são apenas dez dias. Só dez dias, é isso que vocês acham? Então, aqui ele vai continuar dentro desse prazo de dez dias. É assim que vocês acham melhor? É o que está escrito, né? Então, tá. Vou anotar e a gente vai botar em discussão. É o que está escrito. É porque, a gente tem que ler o que está escrito, entender e não é porque acha... entendi. Pronto. Está confuso. Pronto. Está confuso isso. E assim, as observações como são feitas, é assim, porque a assessoria jurídica do CalBR orientou que em qualquer momento do processo existe a oportunidade de apresentar defesa, é preciso entender o que é que foi dito. Tá. O que foi dito que a qualquer momento o interessado no processo administrativo pode apresentar defesa, ele não quer dizer que a instância julgadora tem que apreciar essa defesa a qualquer momento, porque existem os prazos estabelecidos na resolução. Então, de 10 dias, após o ato de infração 30 dias na primeira instância, 30 dias na segunda, 30 na terceira. Após transcorrido o prazo de defesa dos 30 dias, não se analisa novamente o mérito a qualquer momento que se apresenta a defesa, a não ser que seja alguma questão de ordem pública, ilegitimidade, alguma questão de inulidade processual. Então, essa observação eu acho importante para que, depois de decorrido de transitar em julgado, inclusive sem precisar passar pelas outras instâncias julgadoras, porque passar do prazo de 30 dias sem apresentar defesa, ele não pode mais recorrer à segunda instância julgadora porque já transitou em julgado. Tá bom. Então, é importante fazer essa observação para que a qualquer momento chegue um processo e volte a julgar o mérito do processo porque foi dito que a qualquer momento do processo poderá ser apresentada a defesa. Então, pelo que eu entendi, tudo isso aqui, todos esses passos aqui vão acontecer dentro do prazo de 10 dias que já foi dado. Seria isso? Exato. Só assim, sim. Então, tá. Agora, final. Estamos combinando. Não, aconteceu, não já está com a defesa. Não já está com a defesa. Já está lá. E fechou, então. Aí eu entendi. Não é 10 mais 10. Exato. Tudo tem que acontecer dentro do prazo de 10 dias. Eu entendi. igual a multa lá do Detran. A gente recebe, eles falam, você tem até o diatal. Tem que acontecer dentro daquele período. Entendi. Entendido. Entendido. Qual o próximo? O Augusto. Augusto. Oi, bom dia. Eu sou Augusto, sou o coordenador da CEP lá do Rio de Janeiro. E a nossa observação ainda continua sendo a questão que nos causou sempre muita estranheza, que é a questão do julgamento à revelia pela CEP. Nós, inclusive, já fizemos lá um ato normativo para tentar aliviar um pouco a comissão da inundação de processos que isso causa. Porque isso significa dizer que todos os processos originados na fiscalização têm que ir para a CEP. E, no entanto, o autuado, no caso, ainda tem amplos direitos de defesa nas fases subsequentes. Não precisa esse processo passar pela CEP, necessariamente, ou a revelia. Ele foi autuado, não atendeu, segue o trâmite normal do processo. E, lá na frente, ainda, ele tem direito à defesa. Isso significa, realmente, aliviar bastante, principalmente, CEPs de caos bastante numerosos em termos de profissionais, como é o Rio de Janeiro. Acredito que São Paulo seja assim também. Não ouvi essa observação deles, mas acredito. Então, a nossa proposta é que isso seja, realmente, revisto, agora, nessa proposição de revisão. Então, só para ver se eu entendi. Você está dizendo o seguinte, quando ele não entrar com defesa... Não tem que passar pela CEP. Tá, vou anotar aqui. Está aqui no artigo 21, que, se não apresentar a defesa tempestida, será julgado a revelia pela CEP. Não há necessidade. Tá bom, estou anotando. Tem mais alguma coisa? É isso, né? É isso. A Márcia. Márcia. Quem é? Quem é? Meu nome é Márcia Malé, sou do CAU São Paulo, conselheira, membro da Comissão de Exercício Profissional. Ok. Fiz alguns questionamentos aqui com relação ao julgamento, a revelia. É até bom, porque ele citou a Comissão do CAU São Paulo e no artigo 21... Artigo 21, estou com ele aqui. ...da resolução 22. Isso. Diz que a comissão julgará a revelia ou... O autuado. O autuado que não apresenta a defesa. Não há necessidade, a meu ver, e a resolução também não diz, que vai ser designado um conselheiro relator para um processo que não há defesa. Então, ele está à revelia. A resolução ainda continua dizendo e indicando que, se ele não se apresentou, apresentou a defesa, o julgamento tem uma tendência a ser emitido o auto de infração e continuar a manter o auto de infração. Então, aqui está dizendo que a CEP tem que designar um conselheiro relator para esses julgamentos à revelia. Eu entendo que não, a CEP de São Paulo não designa conselheiro para um processo onde não há defesa do interessado. Então, quando não houver defesa... A própria comissão julga o processo sem necessidade de designar um relator. Tem a necessidade do conselheiro relator. Vou verificar, pode deixar. Depois, no encaminhamento do recurso à plenária, e a gente não concorda com o posicionamento do colega do Rio de Janeiro, quando diz que a CEP não deveria julgar, porque quem julga é a CEP, não é o fiscal. O fiscal faz levantamento de dados. Também, já que eu comecei a falar do fiscal, eu vou mudar um pouquinho o tema, e voltar para a notificação, que foi questionada pelo colega, agora eu não lembro de qual estado, quando ele diz que o fiscal está julgando após a notificação preventiva. Essa notificação preventiva da Resolução 22, ela é baseada na Lei 9.784, de 1999, que dá os prazos do processo administrativo. Essa lei, ela diz que o autuado deverá ser, o possível autuado deverá ser notificado para que ele apresente a documentação solicitada pela fiscalização. Então, nesse caso, o fiscal, ele não está julgando. Ele está juntando essa documentação. Juntando as provas. Se, por acaso, o fiscal for até a obra e não houver o RRT na obra, que é muito comum, porque o pedreiro joga fora, perde-se e tal, ele solicita essa documentação. Após a juntada dessa documentação, ele vê que o processo está em ordem e arquiva. Não é um julgamento. Exatamente. Não é. O julgamento é feito pela Comissão de Exercício Profissional, porque quem fiscaliza não julga. Entendeu? Mas é como um processo policial, que o policial levanta os dados e manda para o juiz julgar. Exatamente. Foi nisso que eu pensei. Então, ele não julga, mas ele tem que levantar esses dados. E quando ele vê que não há, ele analisa que aqueles dados estão corretos, ele nem continua o processo. É, foi nesse sentido mesmo. Aí, no recurso ao plenário, no quadro onde diz o plenário analisa e designa o recurso e designa relator, o plenário não analisa. Desculpa, eu só tomo conhecimento. Não, então. Mas aí é que está. Na terceira instância, o CalBR recebe essa documentação e ele encaminha a Comissão de Exercício Profissional do CalBR para designar o relator. Então, o que eu sugiro aqui? Que se tire esse quadro, porque o plenário do AUF não analisa. Então, esse recurso teria que ser encaminhado à Comissão de Exercício Profissional para ela receber esse recurso, designar o relator, e aí isso vai ser julgado em plenário. Aí, sim, o processo vai ser apreciado. É, teria que alterar a Resolução 22, mas é o artigo 23. O artigo 23 é omisso, ele não diz em quem deve designar o relator. Não é o plenário, mas... Posso ler os artigos? Olha só, Márcia. Márcia, isso está anotado. Está anotado. Sim, pode ler o artigo. Artigo 22. Apresentado o recurso tempestivo, o 22. Sessão 2, o recurso ao plenário do AUF. Apresentado o recurso tempestivo à decisão da Comissão de Exercício Profissional, este recurso será encaminhado ao plenário do AUF para apreciação e julgamento. Ponto. Artigo 23. Para análise do recurso ao plenário, o AUF, eu vou resumir, o processo será distribuído para um conselheiro relator, que deve apresentar um relatório e voto. Mas não diz quem que designa o conselheiro. O plenário. Eu não conforo. Está bom. Não está claro. Então, está. Está anotado aqui. Não está claro. Está bom. A minha sugestão é que siga o modelo do CalBR, que é encaminhar a comissão, a comissão designa o relator. Ah, então, isso é uma sugestão. Beleza. Então, está bom. Plenário do AUF. Mas ele não chegou na comissão. Não? Não, tudo bem, Romanelli. É um recurso, uma decisão da CEP do São Paulo. Não, mas ele entrou com o recurso. Mas aqui, o que diz no quadrinho é que quem designa o relator é o plenário. Ele já tem que ir com o relator designado. Entendeu? A CEP designa o relator que vai analisar o processo e encaminhar para o processo. Está anotado. Está anotado. Então, seria esses dois arquivos que é uma inconformidade. Eu já entendi a sua posição. Está certo. Agora vou chamar o Matusalém. Matusalém. CaltoCantins. Deixa eu ver aqui qual é o número. Número 6. CaltoCantins. CaltoCantins. Bom dia. Matusalém, gerente técnico do CaltoCantins. Na verdade, eu queria só fazer uma sugestão para o evento que vai ter da assessoria jurídica, na semana que vem. Isso. Nós, recentemente, trocamos a nossa assessoria jurídica. Ela fez uma revisão geral de todos os procedimentos dos nossos processos ligados à fiscalização. E uma coisa que ela debateu conosco lá e questionou é a questão da correspondência com o AR. Nós temos uma peculiaridade lá de ter um problema com os Correios. A gente nunca consegue, num prazo muito rápido, receber o AR. Então, a gente emitia aquele extrato, a gente fazia o acompanhamento daquele extrato no próprio site dos Correios. E, verificado que houve o recebimento, nós anexávamos de maneira muito mais ágil no processo aquele extrato do que depois fazer a separação das correspondências que chegavam para a gente, às vezes se perde, enfim. E ela questionou isso. Ela falou que aquilo poderia trazer um problema para o processo. Daí eu queria, se tiver uma orientação imediata, se não tiver, que fosse levado ao evento da assessoria jurídica para que todos tomassem conhecimento, inclusive ela. Esse é o número um. Número um. Vai lá. A mim me parece muito óbvio. Eu não enxergo nenhum possível problema se você emite o extrato do próprio site dos Correios. Está jóia. Está? Está, estou anotando. Um segundo ponto, não tão polêmico assim, é só uma observação, que é o seguinte. A gente procura seguir aquele rito da lei, orientar para depois, até chegar na fiscalização. Então, quando a gente percebe qualquer indício de irregularidade, como a colega agora citou, em muitos casos, você chega, procura documentação para o encarregado ou coisa do tipo, ele nunca tem aquilo na obra, ainda é uma prática que a gente não consegue fazer com que os profissionais se atentem para isso. Então, a gente se comunica. Quando a gente percebe que é profissional ou pessoa jurídica ligada à arquitetura, nós encaminhamos um e-mail ao profissional. Antes da notificação. Antes de gerar o relatório, inclusive. Ah, tá. Aí a gente dá um prazo de cinco dias para que ele se manifeste. Vou colocar aqui. Há profissionais que regularizam dentro desse prazo de cinco dias, então, assim, a gente nem gera notificação nem nada. Entendi. Regularizou, ok. Mas há profissionais que, às vezes, nos dão o retorno de que vão regularizar e não regularizam. Bom, onde é que eu quero chegar? Quando a gente verifica que ele disse que ia regularizar e não regularizou, faz o relatório, gera notificação. E a gente estava fazendo juntada desses e-mails como uma forma de demonstrar a nossa boa intenção em orientar a todo momento. E ele, ainda assim, não quis obedecer, até gerar o alto. Ela questionou o seguinte, olha, como é advogada, então, quer muito incisiva ali na parte jurídica. Ela falou assim, olha, a gente pode incorrer de ter constatado uma infração e não ter agido de imediato. Então, se você constata que não tem o RRT, não tem que ficar mandando e-mail. Você tem que gerar notificação naquele mesmo dia. Aí eu queria saber se, realmente, o fato de a gente estar com essa conduta de querer, assim, uma relação um pouco mais amistosa e orientativa com o profissional, que vem dando certo na maioria dos casos, a esmagadora maioria vem dando certo, o profissional se sente muito mais prestigiado em um contato desse do que ele receber aquele documento de bronca da notificação. Mas eu queria saber se isso não vai atrapalhar juridicamente, se a gente depois não pode sofrer qualquer tipo de sanção ou de questionamento, falar assim, olha, vocês têm a obrigação de fiscalizar, então não tem que ficar agindo dessa forma esse contato anterior. Obrigado. São essas duas questões, né? A primeira questão, quanto algum documento legal que substitua a R, a gente vai verificar com o jurídico, tá, Matusalém? Bom, só mais uma coisa. Tem mais um? É, que com relação a R também, agora me recordei, ela questionou o seguinte, que às vezes a R chega e quem recebe não é o fiscalizado. Ah, tá. É um parente, é o porteiro, enfim. Isso. E ela questionou também se isso não poderia trazer algum tipo de problema. Tem uma definição clara sobre isso, tá? Tá bom. Olha, Cláudia, deixa eu voltar a alertar, a Cláudia está anotando uma opção de coisas, mas anotando tudo, mas é importante que vocês mandem isso, sabe? É, seria muito bom se vocês encaminhassem tudo para o e-mail da SEP. Você pode estar anotando de um jeito e a coisa não ser bem isso. É verdade. É fundamental o que vocês mandem. Para a gente juntar tudo e fazer um relatório. Porque, na verdade, ela já vai estar adiantando, pensando nisso, mas é fundamental o que vocês mandem. A ideia é a gente fazer o relatório do segundo encontro. Então, eu estou anotando, mas tudo que vocês vão mandar, eu vou colocar igualzinho o primeiro relatório. Tem um artigo, Matusalém, artigo 42, se você puder anotar aí. Depois você explica, Cláudia, não tem problema. Só para isso aqui, eu vou verificar esse artigo com o doutor Medeiros. Depois você conta no bar para ele qual é o artigo. Eu não. Quem assina antes do relatório, envia o e-mail. Está anotado. Patrícia, não está? Ana. Agora é a Ana. Número 7. Quem? Ana. Acabou. Acabou. Quem é? Não é mais Patrícia. Bom dia. Ana Lúcia, eu coordeno a fiscalização do Caos Espírito Santo. Eu gostaria de externar um posicionamento que eu vejo que há necessidade de ter alguém aqui que responda pelo SICAL, porque esse procedimento e esse fluxo que está sendo proposto e as várias colocações que a gente está sendo feita, elas refletem diretamente no modo operacional que é o SICAL. Então, eu acho importante, eu acharia interessante que tivesse alguém aqui nesse momento para ouvir algumas colocações. Na parte da tarde. Depois das duas. Então a gente vai retomar isso? Podemos. Eu te vejo com a França Lene. A pergunta é de tarde, mas se você escrever o que eu estou dizendo, se você disser, nós não vamos responder isso hoje, nós vamos ter que aprovar. O SICAL vai ser ouvido. Quando você manifestar isso por escrito, por e-mail, o SICAL será ouvido. A CEP encaminha para o SICAL. Hoje nós estamos ouvindo vocês, coletando as contribuições de vocês. Não necessariamente estamos respondendo as contribuições de vocês. Não, vamos responder isso imediato e em seguida. Ok. Isso posto, eu vou me adiantar. Eu gostaria de saber qual foi a intenção do CAU, do CAU-BR, quando sugeriu a inserção de uma correspondência ou ofício ou carta acompanhando a notificação. Essa é a minha pergunta. Lei 9.784 e Resolução 22. Comunicação dos atos. Ok, mas a própria notificação no artigo 14 da 22... Já traz as informações. Então, no corpo da própria notificação, todas essas informações que estão sendo sugeridas, encaminhadas por ofício ou carta, elas estariam contempladas neste documento. Já estariam. Então, aí tem que revisar, é o artigo 42. 42. No próprio... Fala por correspondência. No 14 da 22. Correspondência é a notificação que você encaminha. Então, vocês estão entendendo que correspondência quer dizer o envelope. O envelope do correio hoje. O que vai encaminhado ao... É o próprio documento enviado. Sim. Ah, pode ser. É uma interpretação aqui. Então, tá. Você vai... Beleza. Vou anotar. Sugere isso, ela vai anotar e você depois encaminha. Artigo 42. Avançando. Essa situação, após o alto de infração, eu gostaria de saber em que momento, porque aí não está posto, é definido o valor da multa, das multas, porque a gente só tem uma que é congelada. E aí, pelo fluxo, a fiscalização definiria o valor dessa multa e a gente tem várias infrações em que tem variação de multa. Definição... É, eu entendi. Porque lá fala de 1 a 10, de 1 a 8, de 5 a 8. Sim, mas... A gradação da multa, né? A gradação em que momento e por que está sendo feita. Perfeito. E uma outra colocação com relação à multa do alto de infração, diz respeito ao prazo de vencimento para essa multa. Porque a gente pode estar enviando um documento que já vai chegar vencido. Ok. Então, quem define o prazo é o sistema? Quando você pede a multa, o boleto, ele... Você deve informar a data de vencimento. Ah, quem informa é o KUF, só para eu entender. Sim, você diz a que documento de fiscalização ele está vinculado e você informa o valor da multa no campo aberto. Ok. Mais alguma? Sim. Eu gostaria de saber se, após vencido o prazo para regularização do alto de infração, essa pessoa que está autuada, ela pagará duplamente a multa do alto e a multa pelo extemporâneo, já que a regularização por uma ação de fiscalização é necessariamente a emissão de um RRT extemporâneo. Ótima essa pergunta. É que é a seguinte, existe a infração, que é a única infração que a multa não é referencial à anuidade, é a única. É a infração por falta de RRT. A ausência de RRT é uma infração prevista na nossa lei. No artigo 50 da lei, fala que a falta de RRT sujeita o arquiteto, ou o APJ, a uma multa de 300%. Isso foi trazido para a resolução 22. É uma multa só. Eu entendo assim. A gente vai levar isso para discussão e para o jurídico. Eu entendo. Eu entendi assim, mas a gente tem que botar. Não, mas depois do auto, você não tem como... Ah, é. Tem isso também. Mas o Romanelli colocou uma questão interessante. Se o RRT não for extemporâneo... O próximo inscrito é o Romanelli. Aí a multa é pela falta do outro RRT. A gente vai ter que analisar esse caso. Isso. Vamos verificar. Ótimo. Mas manda isso por e-mail, tudo o que você falou, Ana. Por favor, todo mundo. Manda isso, manda isso, Ana. Pode falar, Ana. Uma outra situação. No momento da emissão dessa multa, qual é o valor de referência do RRT? Eu tenho uma multa de um documento de fiscalização gerado em 2013, e a multa, por algum momento, está lá gerada em 2014. Qual é o valor de referência do RRT? É sempre o vigente. 300% do valor do RRT. Ele não diz vigente. Não diz? Vigente é o momento a quê? Relacionado a quê? A emissão do documento... Na lei diz, na lei diz. Mas beleza, vamos lá. Manda isso aí que a gente responde tudo oficialmente, é melhor. E aí eu queria saber, em função da colocação de Cláudia, qual é a previsão regulamentar para a atualização monetária da emissão das multas? Eita, aí já é com a CPFI, mas eu vou anotar aqui. Nós vamos passar para a comissão monetária das multas. Tá. Ok? É a Patrícia que vai falar? Ah, Patrícia. É, eu sei. Bom, eu só perguntei para a Ana, porque a gente já tinha conversado inicialmente. Eu não sei se aqui, mas eu acho que vale a pena, é a questão do controle manual dessas notificações. Porque é um trabalho árduo. Vencido o prazo da notificação, quer dizer, não existe nenhuma aba em que vai lá, notificações vencidas para que a fiscalização trabalhe. Então tem que existir uma planilha à parte, manual, um controle à parte. Isso está na, eu vi que isso, eu vi, isso está nas contribuições de vocês para o CICAL. E a Fran já está com isso anotado para fazer. Ela vai responder hoje. Tá. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, eu não sei se a Ana chegou a falar, sobre a questão do processo, na realidade, eletrônico. Porque uma coisa que eu gostaria de saber é se foi feita uma análise de custo. Porque só o fato de você ter X correspondências, desculpe, que vai por AR, eu não sei em outro estado, mas, nossa, eu acho que o custo é R$ 8,00, R$ 9,00 por AR. Então, no final das contas, daqui a pouco eu vou estar pagando para o arquiteto emitir o RRT. A gente tem que tomar esse cuidado. Mas, uma análise de custo, óbvio, que eu estou fazendo grosseiramente aqui, oito vezes, acho que foram oito ou nove que a gente contou aqui de correspondências, só ia R$ 40,00, R$ 45,00. Mas o custo da fiscalização em si, até do tempo da preparação de todos esses documentos, daqui a pouco o CAL vai estar pagando para que o profissional imita um RRT de R$ 70,00, R$ 75,00. Então, é por isso o questionamento, inclusive, da questão do processo eletrônico, da legalidade do processo eletrônico. Eu gostaria de saber se existiu essa análise. Então, vamos ver se eu entendi. Você está sugerindo analisar que a possibilidade, aí a gente vai ter que ver com o jurídico. Olha, Patrícia, eu acho ótima essa contribuição. De fazer tudo eletrônico, sem AR. Nós também fizemos, não só do RRT, mas sim do custo de um processo desses. O custo de um processo desses é uma barbaridade. Quando eu estava falando agora da burocracia, ela tem muito a ver com isso. Eu estava conversando com o Del Brando, exatamente isso. Agora, o custo, porque é custo e tempo, é uma coisa de louco, cara. Então, eu acho que são coisas que a gente está examinando, o que a gente está vendo, com tramitações, a comissão que a Gislaine coordena também está olhando isso, a comissão de finanças também está olhando, nós vamos tentando apurar isso. Se tinha mais alguma pergunta? O que eu tenho, na realidade, é sobre o checklist, mas eu acho que é melhor, então, falar depois. Então, vamos passar. Vamos dar uma seleção. Romanelli, finalmente, hein, Romanelli. Bom, agora você pode... Não, é assim, são duas coisas. Primeiro é a respeito da nossa dinâmica. Me parece óbvio que tem uma série de dúvidas aqui, que são casos que a gente poderia tranquilamente aproveitar a presença de todo mundo e pacificar alguns entendimentos que são, assim, elementares. Mas, me rendo à forma de organização que está sendo implementada. Portanto, vamos à dúvida que ainda não foi levantada. Na nota 1, caso o infrator regularize a situação, mas não pague a multa, o CAU deve avisá-lo que o não pagamento da multa o sujeitará à inscrição na dívida ativa, que creio que é uma interpretação pacífica do artigo 37 da 22. Não é isso? Então, se ele não pagou e tal, a gente vai lá e paca ele na dívida ativa. Não temos dúvida quanto a isso. Mas aí, continuando a ler o artigo 37, cobrada judicialmente, também não tem dúvida, dívida ativa, podendo, quando for o caso, os serviços do CAU ficarem indisponíveis para a pessoa física. E aí a dúvida é para anotar e perguntar a Deus e todo mundo, daqui até Roma, quando é o caso. Romanelli, eu sei que, nesse seminário jurídico, que são três dias, segunda, terça e quarta, um dos temas é isso. Eu quero participar desse seminário até para saber isso também. E vamos descobrir todos juntos. Obrigado. Ana Lúcia. Já passou? Luciana. Luciana. Bom dia, Luciana, do CAU São Paulo. Alguns dos itens que eu iria colocar já foram colocados, mas nós fizemos várias pequenas intervenções, que nós estaremos em caminhão, porque são quatro folhas. E aí eu vou passar rapidamente a palavra para o Altamir, porque ele tem uma novidade que a gente conseguiu ontem, na plenária do CAU São Paulo, fazer, que é relacionada a alguma dúvida que foi levantada agora. Na verdade, com relação à gradação de multas, nós aprovamos na plenária do CAU São Paulo, uma tabela de gradação de acordo com as tipificações organizadas, para que a nossa fiscalização pudesse aplicar com segurança jurídica. Porque, enquanto a gente aplica tudo pelo top, nós recebemos muitos questionamentos jurídicos e estamos brigando com eles. Então, a gente corrigiu isso de uma forma no CAU da UF. E eu queria pedir licença para o Janot e para os empresários colegas de fazer aqui, hoje vai ser a minha única intervenção. E eu não posso deixar de colocar dois pontos. O primeiro ponto é com relação à observação que o procurador jurídico, com todo o respeito que eu tenho pela formação e pela presteza que ele colocou, com relação à atuação dos nossos fiscais. Mais uma vez me deu frio na espinha, porque eu tenho lá, como responsável da fiscalização, dez fiscais orientados e valorizados no sentido do poder de aplicação que eles têm da regulamentação conforme ela está escrita. E conforme está escrito no manual de fiscalização do CAU-BR, a primeira fase, que é a fase de notificação, ela está toda regrada no poder discricionário e na responsabilidade do nosso fiscal, que é um arquiteto e urbanista, portanto, avalizado de todos nós, avalizado a poder fazer a interpretação e aplicação daquele indício de tipificação, que quando ele pede as informações, ele está alegando os indícios, e receber aquelas informações dentro do prazo de dez dias e decidir, sim, sim, o senhor atendeu plenamente o que era indício de falta conforme foi tipificado. Ou, não, o senhor não atendeu, vou lavar o auto de infração, e aí sim, segue o rito de defesa para a CEP e todos os demais. Valorizar o poder discricionário dos nossos fiscais é diminuir essa enxurrada de processos dentro da CEP que inviabiliza a atuação da CEP. E nós temos que dar o quê? Fortalecimento na determinação da aplicação do que está na letra. Ou seja, nós não podemos ter de versar, nós não podemos fazer interpretações do direito genérico, sendo que nós temos um manual, nós temos uma resolução vigente, e eu peço que todos que se manifestem tomem-se cuidado. Está certo? E, por último, com todo o respeito que eu tenho por todos vocês, agradecer ao Janot, agradecer à comissão, não só pelo convite, mas por estar sempre atendendo. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque as nossas solicitações são em avalanche, porque os problemas também lá são em avalanche, mas deixar aqui a nossa impressão desse segundo seminário. Eu acho que o primeiro seminário foi extremamente mais produtivo para nós. A separação que houve por temas e a troca de informação entre todos nós, específicos nos temas, produziram documentos que geraram essas 36 páginas de contrarreforma. E hoje, eu sei que nós... Eu estou dizendo isso com todo o carinho, Janot, porque nós estamos construindo isso juntos. E eu acho que essa troca, essa sinergia de podermos interagir, ela começa em detalhes, como, por exemplo, esse café aberto. Esse café aberto, nós não temos as salas separadas, e o horário para todos comungarmos, impede articulação e troca de informação do Brasil todo. Porque ou eu estou aqui prestando atenção no meu colega que está dizendo, e me inteirando de tudo aquilo que é necessário, ou eu estou lá tomando café e cuidando das minhas necessidades fisiológicas. Desculpem a franqueza. Eu acho que a maneira que nós organizamos o primeiro seminário foi muito mais produtiva. Muito mais produtiva. E sugiro que continuemos nesse aprendizado junto, Janot, para que talvez, com a experiência desse, que foi uma outra forma que vocês imaginavam, que eu tenho toda a certeza que fosse extremamente produtiva, no nosso entendimento, do pessoal de São Paulo, não foi tão produtiva quanto a primeira. Foi boa, é importante nós estarmos aqui, nós estaremos sempre convidados, mas eu entendo que a dinâmica precisa aproximar-nos, ela precisa permitir a troca de experiências de todos nós, para que a gente possa nivelar a informação e criar parâmetros únicos de atuação. Porque o CAL não é o CAL São Paulo, é o CAL BR. A gente tem que atuar igual em São Paulo, no Amapá, no Amazonas. É isso que a gente tem que fazer. E isso, eu acho que essa dinâmica prejudicou um pouco esse nosso objetivo, que eu percebi no primeiro seminário que era o objetivo da comissão. Então, eu acho que foi no intuito de melhorar o que vocês fizeram, de compartilhar as informações, essa mudança. Então, fica aqui a minha sugestão para vocês, de rever esse conceito, e o meu agradecimento a todos por nos ouvir. Muito obrigado. Eu acho que a sua contribuição é muito rica. Eu acho que qualquer organização de seminário é uma tentativa de erro e acerto. A gente só teve a certeza que o primeiro seminário foi bom quando teve aquela pesquisa que apresentou isso. Se essa pesquisa mostrar as deficiências, obviamente nós estamos aprimorando, mas o que a gente tentou focar, ele está realmente dividido em algumas coisas. Talvez a proximidade de final de ano, a necessidade de dar uma resposta presencial ao que foi discutido no primeiro seminário, porque a gente tinha dado uma resposta no tal documento das 38 páginas. Mas eu, o que a gente, como é a palavra que você falou agora, o que a gente está entendendo é que há uma necessidade, quando a gente fala de seminário de capacitação, isso é uma coisa interessante, capacitação no sentido de ensinar, mas no sentido de trocar. Eu acho que essa é uma perspectiva para a gente olhar com mais cuidado para os seminários, organização dos seminários das próximas vezes, talvez seminários mais curtos, mais ágeis, mas que permitam a maior interação entre a gente, como talvez tenha acontecido no primeiro. e boas práticas, uma série de outras coisas. Me manda, não deixem de mandar por escrito, pelo amor, eu estou insistindo, parece um chato, mas mandem tudo isso por escrito, porque é importante para a gente essa contribuição. Por favor, Vera, de Minas Gerais. Saiu? Ah, não, está ali. Eu já tinha até conversado com a Cláudia. É uma observação a respeito do RRT extemporâneo. A ART, instituída pela lei anterior, a Lei 6.477, ela definia contratos de trabalho. O arquiteto que, por exemplo, atuava no IFAM, ele tinha uma ART de desempenho. No entendimento das câmaras de arquitetura do CREA, ele não estava em falta por não ter anotado especificamente, por exemplo, um desenvolvimento de um restauro que ele era responsável. Por quê? Porque a desempenho estava cobrindo todas as atividades daquele contrato de trabalho. porque a ART não cobria especificamente atividades, e sim contrato de trabalho, e quando você tinha um aditivo, você tinha que fazer nova ART, porque eram contratos de trabalho. No caso, agora com a nossa nova lei, que instituiu o RRT, que registra atividades, o que aconteceu? Se hoje está acontecendo uma obra, e o fiscal depara lá, que é um restauro, e as obras, vocês sabem, que muitas vezes pode ter sido feito o projeto lá atrás, ou o serviço lá atrás, há cinco anos atrás, e agora está acontecendo a obra, porque isso acontece. O que é isso? O que vai acontecer? Ele vai ser autuado? Ele vai ter que fazer um RRT temporâneo? Pagar multa? Por quê? Se ele estava coberto por uma ART de desempenho, consequentemente, a pessoa pode já ter feito o RRT derivado do desempenho, e essa obrigatoriedade de se anotar a atividade não existia, tanto que era permitido a qualquer momento, sem multa, um profissional que tinha ART de desempenho, registrar posteriormente a sua ART naquela época específica de acervo, porque o acervo é que realmente muitas vezes a pessoa na hora de aposentar precisa, e isso acontecia demais, ou seja, a pessoa na hora de aposentar fez tais e tais trabalhos dentro daquele contrato grande, e ela não registrou na época devida, mas, como ela estava coberta pela ART de desempenho, a Câmara de Arquitetura permitia tranquilamente que ele fizesse uma ART, naquela época ART, das atividades para gerar o acervo. No nosso caso, é gerar o acervo a partir de um RRT, só que como a coisa é do passado, está gerando o extemporâneo. Então, é uma observação muito importante a ser feita, porque a gente acaba gerando uma tributação em cima de uma falta que realmente não havia. não havia, porque a lei era outra, a forma de registro era outra, e agora nós temos essa possibilidade de registrar o passado, mas quem é que está certo? Aquele que já tem um desempenho cobrindo aquelas atividades, ele poderia não precisar pagar tanta multa. e isso é uma observação importante, que eu acho que a gente tem que comparar as duas épocas. Está ótimo, Vera. Eu agradeço, eu acho importante mais uma contribuição. Eu já tinha combinado até com a Cláudia, que eu vou mandar para ela. Eu já coloquei, já anotei. Muito bem. Para encerrar esse primeiro bloco, eu chamaria o Rodrigo. Obrigado. 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 Eu sou o Rodrigo, então, do CalRS. Na verdade, o Romanelli já antecipou bastante da questão que eu queria colocar. É a respeito da nota 1, da interrupção dos serviços do Cical. Eu só queria solicitar, então, que fosse analisado como isso vai ser regulamentado, ou ao menos uma instrução de como os Cals implementam isso, para padronizar, digamos assim, no Brasil, como isso é feito, para que depois o arquiteto não entre na justiça, não reclame, e não acontece, digamos, esse ato da gente. Então, sem mais delongas, era isso. Sem dúvida. Eu acho superimportante. Cláudio, eu vou pedir para você agora botar na tela o bloco 2, para que a gente abra as inscrições. Por favor. Já está na tela. Já está na segunda tela. A segunda. Já está na tela. Já está aqui, quem quer se inscrever, por favor. Só uma. Ah, é você? Não estou sabendo. Não vou sair daqui hoje. O que foi que você achou aqui? Cláudia. Achei que era o curso do todo. Quem mais? Com licença, conselheiro, já não. Só uma observação quanto ao primeiro quadro. Quer falar? Pode falar. É só uma dúvida que eu acho que pode ser esclarecida agora mesmo. É na taxa KUAP. É sobre... No outro rito lá da fiscalização, no fluxograma, a única coisa que não aparece aí são as questões dos reenvios. Ah, tá. As questões? Dos reenvios. Quando não recebe, tem que ser reenviado. No fluxo da fiscalização, esse rito seria eterno. Os caos, acho que determinam lá quantas vezes vão ser reenviados até ir para a publicação. Até ir para a publicação, que também é um artigo... E no caso de isso, quantas vezes eu tenho que reenviar, e no caso de ir para a publicação, que isso vai ser aceito no lugar da R. Lá nos outros... No segundo. Que mostram os processos, a lista de documentos, quando cita a R, se não tiver a R, o caso da publicação. É, o artigo 43. Em qualquer fase do processo, não sendo encontrada a pessoa física ou jurídica responsável pela atividade fiscalizada, ou seu representante, ou ainda, em caso de recusa do recebimento da notificação ou do auto de infração, o extrato desses atos processuais, ou seja, esse comprovante de que não conseguiu, de que a pessoa não recusou o recebimento, ou que retornou a R, porque faleceu, porque, sei lá, algum motivo, esses extratos, o extrato desses atos processuais, será divulgado em publicação do KUF em um dos seguintes meios. Um, Diário Oficial do Estado. Dois, Jornal de Circulação na Jurisdição. Aí tem um parágrafo. A lavratura do termo circunstanciado da recusa, pelo agente da fiscalização com a assinatura de duas testemunhas presentes ao ato, dispensará a divulgação de que trata esse artigo. Eu andei olhando isso aqui com a Fran, com a Fran Selene, como que funcionaria no módulo de fiscalização. Eu vi lá que tem um trâmite que é ciência da notificação, certo? Isso. Então, a ciência só vai ser dada quando... Quando for feito todo esse espaço, ou seja, receber a R, você tiver algum documento ou a publicação que dê ciência da notificação, ciência de que foi entregue. Então, eu entendi que... Eu discuti muito isso com a Fran Selene nessa semana, e eu entendi isso, que a R volta... Aí tem que ver o motivo, aí você tenta de novo. Tem que dar um jeito de entregar. A questão seria quantas vezes... E se não... Ah, quantas vezes. Aí eu vou anotar essa sua pergunta. Vamos anotar, vou deixar responder depois. Quantas vezes, para a gente ver se esclarece. Nós estamos com 30 minutos. Eu vou pedir até mesmo a todos que sejam mais rápidos possíveis. Só um minuto. Eu tinha entendido que a contribuição de cada um era para todo o fluxograma. Eu não tinha entendido o que vocês estavam fazendo por parte. Não, nós ainda temos, fizemos por parte. Pô, aí a gente não vai sair daqui. Hã? Não, nós vamos ter que correr. Nós temos 30 minutos. Eu tinha entendido assim, o fulano vai pedir para falar. Ele vai falar de tudo. O que não der, veja só. Ah, é? O que não der, o que não der, como a gente fez ontem, o que não der, os caras vão escrever. Será reenviado. Que todos vão tomar conhecimento de tudo que foi perguntado por cada um. Enviado até... Ok, Augusto. Augusto, pronto. Vamos fazer tudo um bom, vamos acelerar um pouco. Cláudia, também vamos anotando. Só se for coisa muito imediata, você responde. Se não, anota e a gente responde. Está joia. Não é questão de resposta, não. Eu acho que, inclusive, a Cláudia já até anotou, e eu acho que já vale nesse momento, porque isso perdura até o final, se o autuado for recorrendo até a última instância. E é colocar no boleto da multa a forma de correção. Isso foi falado aqui já. Já anotei também. É uma sugestão, acho que você já anotou. Então, eu só queria pontuar, porque é importante isso. Importante isso. Isso mesmo. Patrícia. Patrícia. Ah, sobre a forma de correção no boleto. Eu já anotei, vou anotar de novo. Na realidade, é uma contribuição com relação a esses ARs que retornam sem a ciência do profissional. A gente teve um processo, só contar essa experiência que eu acho que é válida, não foi da CEP, foi da SED, mas eu acho que serve dos dois casos, em que a gente seguiu todo o trâmite, a correspondência voltava, e-mail, aí fizemos a publicação, o processo seguiu a revelia, quer dizer, foi no caso da ética, foi para o plenário, teve a decisão, e aí comunicado novamente ao... Tentou-se comunicar novamente o profissional para dar ciência a essa notificação, que seria uma advertência pública, e aí, nesse caso, a gente também não conseguiu atingir esse profissional. Então, eu fui na jurídica e falei assim, agora, faço o quê? Se ele não tem ciência, nós vamos fazer a publicação da advertência pública, só para resumir. Então, decidimos uma consulta, a Receita Federal, e aí descobrimos que o cidadão estava morto. Então, nós temos agora como procedimento, porque, imagina, foi todo o processo, foi longo, o processo de ética costumam ser longos, não é, Napoleão? E a parte do denunciante já estava morando em outro estado, ele vinha para Vitória, ia para Vitória, então foi todo um custo desnecessário, porque o cidadão já estava morto. Então, quando acontece agora essa questão de mandar correspondência e não atingirmos o arquiteto, a gente já tem feito a consulta, porque se já estiver morto... Saber se está vivo antes, não é? Parece brincadeira, gente, mas isso é sério, porque ninguém deu baixa nesse carro. Muito difícil algum parente lá no conselho para dar baixa por falecimento. Então, a gente teve essa experiência, só queria colocar como exemplo aqui. Então, jóia. Mais alguém? Romanelli não falou nada? Quer falar agora, Romanelli? Alguém mais nesse bloco? Se não, passa para o outro. Vamos lá. Aqui, por favor. Bem a propósito do que a Patrícia falou... Bem a propósito do que a Patrícia... Osvaldo, presidente, CalMS. CalMS. Bem a propósito do que a Patrícia... Desse caso que ela apresentou, eu penso que a CEP poderia encaminhar um procedimento junto à presidência do Calderre no sentido de escrever um termo de cooperação técnica com a Receita Federal. Já está no nosso trabalho. Já está, não é? Já está. Então, está bom. Ótimo. Obrigado. Vamos tentar isso. Já está. Já é uma contribuição do primeiro encontro. Vamos passar para o terceiro bloco? Terceira tela. Por que ela não entendeu a tela? É o fluxo todo. Não. Com relação a essa terceira tela, o terceiro bloco... Não, com relação ao fluxograma, tem mais alguma coisa, gente? É, geral, algum mais que quer se pronunciar? Lá, o Eliton. O Eliton. O Eliton. O Eliton Veloso, coordenador da Comissão de Política Profissional. É só uma sugestão aqui, como já foi levantado, sobre a questão... O plenário, o EF, analisa o recurso e designa um relator. Aí, no caso, eu sugeria que fosse o presidente, né? Do plenário... Não, não é a mesma coisa. A instância é o plenário. Pois é. Não está dito quem designar o relator. O plenário. Pois é. Quem preside o plenário? Está sugerindo. Está sugerindo. Ah, preside o plenário, é o presidente sempre. Isso já está no regimento. Exato. Ah, é. Aí é regimento. É verdade. E que esse relator não fosse da comissão, porque já tinha uma... Que seria um conselheiro... Quem decidiu o plenário. Está ótimo. Essa é a sugestão. Está bom. Pedro, aqui a Giovana, por favor. Estava passando aqui e vi que não fiz uma pergunta... Da regularização, né? Isso. Do leigo. O que não... Qual é a possibilidade no nota 2, né? No exercício legal e não houver possibilidade de regularização da infração. Quando não há possibilidade... Então, eu tenho essa nota jurídica... Só uma questão de prazo ou, de fato, algum elemento que não comprove? Pelo que eu li lá no manual de fiscalização, eu não me lembro, eu não estou com ele aqui agora, tem uma tabela que fala assim, quando que é passível de regularização. Alguns casos, né? Por exemplo, vou dar um caso, que não é passível, é você autuar... Calceará. Tem alguém aí? Calceará? Napoleão. Calceará. Tem um caso de duas pessoas que não são arquitetos e, durante muito tempo, se apresentaram como arquitetos, são donos de uma empresa de arquitetura, se apresentavam, ganharam prêmios da Casa Vogue, Casa Cláudia como arquitetos, e não são arquitetos. Eles não têm possibilidade de se regularizar. Eles cometeram uma infração... Eles podem fazer faculdade, cinco anos? Podem, mas não vai regularizar, o que eles já fizeram. Eles causaram um dano à sociedade. E o grande papel do Conselho é a defesa à sociedade. Então, no caso desses dois arquitetos, não há a mínima possibilidade. Ok. Vamos pegar um caso, que eu chego em uma obra, o fiscal pergunta, cadê o arquiteto responsável pelo projeto? Porque pela obra pode ser engenheiro também. Mas ele pergunta, cadê o responsável pelo projeto de arquitetura dessa obra? Aí, quem está lá, fala, não tem, não tem, a gente fez por conta própria, você autua, pede para apresentar o responsável. Esse proprietário da obra vai uma casa ou um shopping, não interessa. Ele ainda tem a possibilidade de contratar um arquiteto, fazer um extemporâneo, o cara assumir, não tem? Eu acho que tem. Para projeto? Para projeto, estou falando de projeto. Não tem isso aí, gente? Não tem mais a possibilidade. Então, é exercício ilegal. Não regulariza. Então, isso eu acho que a gente poderia colocar isso até em debate. Essa é a sua sugestão? No outro caso, realmente é muito claro que não tem como regularizar. Então, a sugestão é essa. Porém, de projeto, regularização da execução é tranquilo. Agora, de projeto é a nossa dúvida. Por que a gente não faz uma enquete assim, quais são os casos possíveis de regularização? Poderíamos fazer isso? O projeto é o projeto no nosso presidente. Poderíamos. Acho que essa é a saída. Então, vou anotar para a gente fazer. Vamos refletir. Eu não quero. Olha, sinceramente, eu não quero... A gente pegar essa contribuição... Espera aí, Janô, só para responder. A Patrícia está perguntando, qual seria o encaminhamento? Seria a gente colocar isso na comissão? Na comissão. De fazer, levar isso para a comissão e estudarem se existem possibilidades de regularização, quais são elas, definir e receber a contribuição de vocês. E, se precisar, fazer uma enquete com os KUF. Para a gente poder chegar a uma conclusão, se existem essas possibilidades ou não. Olha, o que eu queria dizer é que seria leviando da minha parte emitir qualquer... Eu tenho opinião sobre vários desses pontos que foram colocados aqui. Mas, diante de tantas sugestões diferentes até do que eu pensava, seria leviando da minha parte chegar e emitir uma opinião hoje. Eu acho que o importante é a gente amadurecer. Parece o papo que eu estava levando ontem. Essa é a informação que eu estou recebendo. Eu preciso refletir sobre ela. E eu acho que todos eles, tudo isso, inclusive, Giovanna, eu acho que é uma questão de reflexão da comissão. Nossa, e ver que caminho. Janô, nesse sentido, eu só queria um segundo. Um minutinho, rápido. Ainda hoje, na nossa programação, o que vocês colocaram como proposta para 2016? Existe um plano. Não existe como, pelo que eu percebi. Ou se tem como, eu não entendi o como. E aquela proposta que eu fiz ontem, eu gostaria de estar recolocando, se for possível, se couber, para que nós saiam, que todos aqui saiam com objetivo e tarefa. Porque nós temos muitas coisas para resolver. E nós queremos apenas colaborar. E eu acho que, nesse sentido, como nós estamos lá, recebendo os problemas, adotando procedimentos, colocando soluções e, na terceira instância, trazendo ao CalBR, para que a gente entenda melhor tudo isso e melhore as resoluções, ou o CICAL, ou crie novas resoluções, não importa. Mas que a gente olhe o problema, de fato, e resolva. E eu acho que, nesse sentido, eu tenho uma proposta, e aberta a todos, para contribuições, lógico, para que a gente realmente trabalhe objetivamente nesse sentido, de alinharmos as ações com as suas pequenas, pequenas diferenças regionais, locais, estaduais. Então, não sei se esse é o momento ou se vai ter um novo momento para a gente poder falar sobre isso. Você está sugerindo que a gente faça um novo encontro, especificamente sobre isso? Acho que, no plano geral, que foi apresentado pela CEP, está ótimo. Novos encontros para 2016, dentro daquelas diretrizes. Porém, como fazer isso? De que forma nós vamos objetivar todas essas diretrizes e aplicarmos o EPS? O que a gente tinha pensado, que a gente até... Eu até cheguei a falar... Eu estou chamando essa palavra que não me agrada muito, que é capacitação. Mas a palavra seria um pouco isso. Quando você está fazendo o trabalho... Por exemplo, um encontro sobre capacitação de um determinado aspecto dele. Se a gente estiver fazendo isso, certamente vão surgir todos esses elementos, essas discussões, mas a forma que a gente vai fazer essa capacitação é que já seria com base nessas contribuições. Mas aí é tipo para fechar a coisa. Isso é uma hipótese. Estou falando como hipótese também, que nem você falou. Uma outra é que o modo pensante de cada caoé bole, pense as suas soluções e faça as suas proposições. Não como uma pergunta. A gente tem recebido, de fato, muita pergunta. A Cláudia responde, pergunta, pergunta. É natural, faz parte. Mas também seria... Aí é quase que eu estou te devolvendo uma pergunta, Giovanni. É quase que os causo-efs também pudessem apresentar já, não só a pergunta, mas já uma proposta, uma construção de uma ideia sobre um determinado tema desses que a gente discutiu aqui. Eu proponho isso. Já pensou se você acerta na mosca? É direto, facilita, é simples. A gente só tem o processo de encaminhar. Mas é nesse sentido que eu fiz a proposta de ontem e gostaria de deixá-la mais clara hoje, se for possível. Não sei se é o momento. E aí, a plenária, se também couber, nós poderíamos fazer uma votação de encaminhamento, o encaminhamento, votar e definir os trabalhos, para que no próximo ano a gente realmente consiga fechar esses assuntos. Porque novos problemas vão surgir. A vida é dinâmica. Então, a gente precisa resolver esse que estão. Eu não sei, eu não sei se a gente deveria ser, eu acho que talvez é conhecer, eu estou dizendo isso porque, por coincidência, eu estou hoje no CAU-BR. Mas é ter realmente, é saber como funcionam os CAU-BR. Como é que eles estão funcionando? Quais são as deficiências? Aquelas que nós estamos sentindo aqui, vocês devem estar sentindo lá. Então, como resolver, ter essas propostas? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco, conversar um pouco mais até sobre isso que eu estou falando. Eu acho que a ideia é ótima, mas não é uma ideia tão simples assim. Que a gente possa dizer assim, olha, vamos fechar, vamos dar uma tarefa. Eu confesso a você, eu não sei direito ainda qual seria essa tarefa, que dimensão, porque ela se desdobra em uma porção de outras peculiaridades ou nuances. Agora, se você quiser sugerir, eu até agradeceria profundamente. Se você quiser, numa lauda, ou seja, duas laudas, você escrever essa sua proposta, e pode, sem, mande, pode mandar para o meu e-mail pessoal, mande para esse e-mail aí. Então, eu fico encarregada, incumbida de escrever essa lauda, encaminhar a CAU-BR, para que seja distribuída a todos os outros UFs, e para a contribuição, e porque no próximo ano a gente já entra com ações mais objetivas. Aí a gente analisa isso, trocamos um pouco de correspondência, para saber o que a gente quer. A gente bate uma bola primeiro, para depois jogar isso. Porque, senão, a gente joga e acaba matando. Às vezes, é uma ideia sensacional que morre na esquina. Então, vamos tentar apurar para construí-la de uma maneira mais consolidada. Me parece um caminho... Excelente. Não sei, Giovanna, se atende, mas me parece um caminho melhor. Obrigada. Se você manda... Oi. Seguinte, eu esqueci de avisar, Janô, a todos, que a gente vai fazer a pesquisa de satisfação. Então, só que dessa vez não vai ser no papel como antes, que eu não sabia direito. Agora a gente vai fazer o link, igual vocês fizeram o link de inscrição, vai ter o link para a pesquisa. Nessa pesquisa, Giovanna, não sei, eu vou combinar aqui com a comissão, do mesmo jeito que aqui na programação a gente pediu considerações, dúvidas e comentários, nessa pesquisa, cada um que vai responder já colocar dúvidas, sugestões, comentários, inclusive o que foi falado aqui. Tudo isso que vocês estão comentando aqui, em vez de ficar aí mandando por e-mail, pode ser uma sugestão, nesse link que eu vou mandar para vocês, na próxima semana, já vou deixar lá um espaço, observações, comentários, não sei, eu acho que é uma boa. Pode anexar o que quiser, ela vai mandar essa semana o link. Mas pode mandar também, claro, por e-mail. Você responde, depois ela bota observações e contribuições, aí vocês podem escrever o que vocês quiserem, não vai deixar espaço não, pode escrever uma folha, duas folhas, três folhas, inclusive a sua proposta, Giovanna, pode vir aí junto, que já fica anexado também, que depois todos tomam conhecimento e vamos ver como é que a gente processa isso. Quem mais está inscrito? Tem mais alguém? Não, mas no final. Para a última. Já falaram aqui. Acho que alguém queria falar do checklist. Porque nós vamos estar apertados hoje, enquanto ela está montando isso, eu queria dizer, pelo que a gente, a gente está sentindo como é que é. Inclusive, eu falaria até para você, Giovanna, e também para o Altamira ali, que comentou a organização, tudo é uma tentativa de erro e acerto, isso não tem a menor dúvida. Olha, nós estamos, hoje à tarde, o que nós pensamos, a primeira coisa, eu vou dizer com toda sinceridade, e é essa sinceridade que eu espero que a gente se trate nessa colaboração recíproca entre nós. Nós buscamos, sem dúvida, contemplar o máximo que nós poderíamos fazer para contemplar vocês todos nessa aproximação. Então, trazer aqui a moça do Sical, trazer o cara da publicidade, trazer o doutor Medeiros do jurídico, foi fundamental. Eles estavam até meio perdidões, falaram, e aí, o que eu vou fazer? Eu falei, não, veja só, não vai dar tempo, e você imagina, sinceramente, você imagina a gente abrir um debate aqui com o Sical agora, isso aqui não vai acabar nunca, mas eu quero que eles falem, isso aí vai ser uma coisa de louco, nós aqui com, não é nada, o que nós estamos mostrando é um simples roteiro, olha quanta contribuição está vindo. Quando você abrir para o Sical, imagina para o jurídico, então, qual é a intenção? Eu queria adiantar isso, porque daqui a pouco a gente vai estar encerrando, mas o que eles vão fazer? Eles vão ter um tempo curto, eu estou olhando aqui, o tempo é curto, eles têm meia hora, 45 minutos, enfim. Eu prefiro, mais uma vez, porque senão a gente vai dar com os burros lá, que eles coloquem as coisas e vocês vão anotando o que eles estão falando e depois pega esse relatório e bota com relação ao Sical, com relação à comunicação, com relação ao jurídico e escrevam, porque aí vocês escrevem também com calma, direito e mandem, para a gente poder ter até, para mim, é mais importante isso do que o papo, porque eu passaria a ter argumentos necessários, que estão escritos, compatibilizados, para poder acelerar ou produzir as respostas necessárias. Dá muito mais força para a gente aqui, tendo o apoio de vocês nessas respostas, do que eu chegar, olha, do seminário, o que mais se falou foi isso. E são palavras e ficam esquecidas. Mas eu acho que se a gente tivesse documentado, é até da história nossa, do cal, da construção do cal, que vão servir para amanhã o cara novo que chega, que a gente não está sabendo nada, que é descobrir o ovo de Colombo, pô, e não, isso já foi descoberto, quem inventar roda de novo, não é mesmo? Foi. Janu, para complementar um pouco o que você colocou, ontem eu até conversei um pouco com o Hugo a respeito disso, assim. Eu vou reforçar... Conversou com quem? Não, Hugo, a gente estava conversando de forma informal e complementando um pouco o colega de São Paulo, o que acontece? Você mais, um pouquinho antes na sua fala, você falou da necessidade de conhecer as realidades dos caos UFs. Então, assim, e nós sentimos essa falta de sermos compreendidos aqui. Então, um evento como esse, se fosse um evento passivo, da gente receber somente informações, não precisaríamos vir, por exemplo, quatro do Espírito Santo, porque está sendo divulgado na internet, ou eu poderia encaminhar as coisas por e-mail. Então, a nossa expectativa é justamente de colocar. Então, seria contrário não ouvir, porque a possibilidade de a gente falar é aqui, de nos fazermos conhecer, é aqui. Então, a gente sentar e ouvir a Francilene falando do Cical, o Medeiros falando da questão jurídica, o Júlio falando da comunicação, vai continuar de forma passiva. E mesmo que fale assim, o debate do Cical não termina nunca, mas simplesmente eu cadastrar a demanda no CSC, isso é sufocante. Lá na ponta, o sofrimento que nós temos é muito grande, não é pequeno. Então, eu tenho certeza que, independente do Espírito Santo ser pequeno ou São Paulo, nessa comparação, temos problemas incomuns. E esse momento, que era o momento, pelo menos para o Cical e o Espírito Santo, eu já entendi também para o Cical e o São Paulo e para outros, era o momento de falar. Então, essa angústia de nunca ser ouvido. Então, assim, essa é uma necessidade que é... Eu compreendo. E aí, eu entendi que você também tem essa angústia de conhecer a realidade dos Caos UFs. Então, esse momento, na realidade, eu acho que é um pouco a proposta também da Giovana, é de podermos realmente estar aqui, nesse local, ou em qualquer outro, mas cada qual colocando realmente a sua necessidade ou a sua realidade. e que uma experiência pode estar complementando a outra. Patrícia, eu queria... Isso aí foi ótimo você ter falado isso, mas eu não gostaria nem de usar a palavra discordar, porque não é discordar. Eu concordo com o que você falou. O que eu queria falar é o método... Quem comanda qualquer coisa corre os riscos da escolha. Isso não tem a dúvida. Você tem que fazer uma opção. E fazer opção, todos nós sabemos que não é uma coisa fácil. Quando você faz uma opção, você está sujeito a acertar, errar, ou então ser indiferente. Mas eu acho que o primeiro erro é aquele que não faz opção nenhuma. Aí, foge da raia, não. Não é o meu caso. Eu, decididamente, sou uma pessoa que tomo decisões e faço opção. Isso, para mim, é uma coisa, às vezes, angustiante, ansiosa, mas ela é muito bem pensada. E eu queria dizer que aí é uma questão de método. Se a gente falasse até do método da psicanálise, como eu gostaria que o meu analista falasse para burro, para mim, mas o desgraçado não fala uma palavra. Eu tenho que ficar falando, falando, falando para ele, e ele está lá interpretando um monte de coisas que eu estou falando. Mas, no fundo, esse é o método que ele escolheu. Se eu não estiver muito afim da análise, eu vou procurar um outro tipo de terapia que seja, que contemple melhor essa razão. Agora, o que a gente faz nesse caso é que eu acho que tem um processo dividido em três partes. Primeiro, ao contrário de a gente estar aqui apenas... Nós tivemos, no primeiro seminário, em cima de um tema. Primeiro, é você criar um tema, e, a partir desse tema, você ouvir. O que as pessoas têm a pensar? Isso foi feito no primeiro seminário. Nós criamos um tema, criamos quatro grupos de trabalho, e ficamos ouvindo. Os quatro conselheiros aqui simplesmente não responderam, ouviram. Ouviram, se discutiram, se ouviu todo mundo fragmentado. Essa era uma hipótese. Nós tivemos as informações. Essa informação nos propiciou responder, tomar uma segunda posição, que é como você se comporta diante dessa informação que nos chegou. Essa informação, a nossa decisão foi fazer o quê? Fazer uma súmula desse relatório, que foi mandado em seguida e foi respondido para vocês. Neste seminário, a nossa intenção era simplesmente fazer um comentário verbal sobre aquilo que teria sido comentado. Poderia ter sido, sabe, Patrícia, eu acho que poderia ter sido única e exclusivamente sobre esse... Seria uma continuação do primeiro seminário e não ter outro assunto. Todavia, a gente percebeu que, dentro dessas perguntas, uma grande parte das questões envolviam o SICAL, envolvia o jurídico, envolvia a comunicação. Então, a gente trouxe para esse segundo encontro, numa escala resumida, a mesma metodologia. O que esses caras vão fazer, essas três pessoas vão fazer aqui de tarde? Só que eles não têm tempo, não é um seminário exclusivo com os três. Então, eles vêm aqui, vão falar sobre alguma coisa, e vão... A fala deles certamente despertará em vocês uma série de reações para cada um desses pontos. Essas reações é que nós estamos pedindo, e eu estou pedindo desde antes, vou pedir de novo, de tarde, que sejam encaminhadas todas essas demandas para que a gente possa processar essas demandas, ver as que são coincidentes, devolvê-las como uma resposta para conhecimento de todos, e quem sabe a gente possa fazer, quem sabe, não sei, para 2016, pode ter um seminário de aperfeiçoamento, de capacitação só sobre o SICAL, pode ter um só sobre os aspectos jurídicos, pode ter um sobre esse que a Giovanna está sugerindo, pode... Isso nós vamos tentar construir, mas o começo, sabe, Patrícia, o que a gente que... O método, o método foi esse, é jogar uma bola, eu levanto uma bola, vamos imaginar, eu vou fazer uma figura, uma figuração, vamos imaginar que eu invente uma cascata e diga que agora sou funcionário do SICAL e começo a falar um monte de besteiras aqui. Certamente isso vai provocar uma reação. Toda fala provoca uma reação. E é em cima dessa reação que a gente está querendo trabalhar. Agora, quantos seminários a gente pode fazer por ano? Também a gente tem limitações, eu não sei até quantos a gente pode promover isso. mas o método não se perde. No meu modo de ver, o método, eu lanço uma questão, vem uma pergunta e vai gerar uma resposta. E com base nessa resposta, futuramente leva uma discussão para os devidos procedimentos. Essa que, na verdade, é a intenção. Eu acho que agora está na hora do almoço, né? Podemos almoçar? Ah, tem mais um? É. Então, está bom. O Augusto, Augusto, né? Deixa eu pegar ali o microfone. Tem alguém que queira... Não, é uma questão de forma, apenas corrigir ali naquele retangulinho onde está escrito regulamentação e pagamento de multa. A referência nota 1 não cabe aí. Ela é em cima. Não é porque a nota 1 refere-se a você enviar, quando não há o pagamento de multa, a autoridade policial, o Ministério Público. Essa é a nota 1. Casa infrator. Não, não. Então, eu que me enganei. Sim, sim, sim. É isso mesmo. A nota 1 é lá mesmo. É ali? É. É assim, ó. Ele regularizou, mas não pagou a multa. Não, ali está escrito regularização e pagamento da multa. Então, em todos os quadros que têm regularização e pagamento da multa, a gente está chamando a atenção que, às vezes, a pessoa regulariza e não paga a multa. Pois é, querida, mas está escrito no outro quadro, não nesse. No outro quadro é diferente. É não regularizou e não pagou a multa. Isso. Porque pode acontecer dele regularizar e não pagar a multa correspondente à infração. E aí, nesse caso, ele fica em débito, porque ele regularizou, mas não pagou a multa. Então, um exemplo, ele não tinha registro, sei lá, não sei, tem que dar um exemplo. Ele não tinha um registro. Ele foi pego uma empresa, uma PJ, que não possuía registro no CAL. Ela foi autuada, ela pegou e se registrou no CAL. A fiscalização alcançou seu objetivo, fazer com que uma empresa que presta serviço de arquitetura tenha seu CNPJ lá na receita, mas não tenha registro no CAL. Aí, atingiu o seu objetivo, regularizou. Lindo, mas não pagou a multa. E isso acontece, Augusto. Eu sei, mas então você tem que escrever regularização e não pagamento da multa. Aí é mais uma opção. Aí vai mais um quadro, mas aí a opção nossa no fluxograma... O fluxograma vai para o arquivamento, então... Não, não. A opção aqui no fluxograma é regularizou e pagou a multa, vai para o arquivamento. Sim, isso que está escrito ali. Aí, chamando a atenção, se ele regularizar e não pagar a multa, não vai para o arquivamento. Sim, mas... Então tá, mas eu vou anotar, eu acho interessante isso. Volto a dizer isso, que aí você está fazendo a referência. Mais uma opção. Mais uma opção. Mais uma opção. Mais uma opção. Aí sim. Eu ou... Não, e mais uma opção. Então aqui, ó. Aqui, aqui, Pedro. Criar mais uma caixinha. Isso, mais uma caixinha. É. Porque não vai para o arquivamento. É. Isso, isso, isso. Eu vou consertar. Eu vou mandar para vocês esse fluxograma revisado. Aí vocês opinam mais uma vez. Tem agora mais uma. Lílian Brito, sou gerente técnica do CalRN. Eu fiquei com uma dúvida, para mim não ficou muito claro, um processo que não chegou, nenhum processo do nosso lado da REN tinha chegado a essa instância ainda, de ser encaminhado ao CEP do CalBR. Você colocou que o processo é feito via protocolo. Isso, isso. Então, o processo, o trâmite que é dado lá no processo de fiscalização, ao ele ser passado via protocolo, ele é arquivado ou ele só vai ser arquivado no final do processo? Só no final. Porque na verdade ele vai começar a tramitar via protocolo, não mais via fiscalização. É o protocolo que encaminha o recurso. Lá no módulo fiscalização, ele só vai ser arquivado após transitado em julgado, tudo finalizado. Todos entenderam isso? O protocolo fiscal encaminha o recurso. Aí é julgado. Volta para o CalUF, aí vai tomar a decisão. Vai depender da decisão do plenário do CalBR. Se o CalBR decidiu arquivamento, vai ser feito o arquivamento, inclusive no módulo de fiscalização, mas só após o julgamento. São dados pelo CalUF, então, para o processo retornar, porque ele tem aquela tramitação. Algumas são feitas pela fiscalização, depois a tramitação passa para a CEP do UF. Isso. Quando o processo passa, então, para a CEP do BR. Quem é que vai fazer aquela tramitação? Não, não. A gente do BR não mexe no módulo de fiscalização. É, por isso que eu estou perguntando. Então, tá. Nós do CalBR não mexemos em módulo de fiscalização. Nós não somos fiscais. Isso tem que ficar bem claro. Nós recebemos um recurso, o plenário avalia, toma uma deliberação e devolve para o CalUF. Quem executa é o CalUF, sempre, sempre, sempre. Então, quem vai arquivar vai ser a CEP do CalUF. Sempre, CalUF. Todos os atos executivos são do CalUF. Ok? Pontualmente, duas horas, a parte, pontualmente, duas horas, pode ser um bom almoço. Bom almoço. Valdia. Deixa eu ver. Vamos mudar. Valdia.